Uma etapa do processo de progressão funcional da professora Raquel Brás Assunção Botelho, que é da Faculdade da Saúde, Departamento de Nutrição da Universidade de Brasília. A nossa banca é composta por três docentes titulares e eu como presidente. Então, eu já agradeço a professora Aida Couto, a Itaciara, a professora Veridiana, pela aceitar o nosso convite, participar dessa banca e proceder à revisão hoje à tarde da nossa professora Raquel Botelho. Eu vou passar, então, abrindo os trabalhos, passar a palavra para a Raquel. Ela tem até 60 minutos para apresentar o memorial, mas já me informou que fez no formato até mais... Ela não vai gastar todo esse tempo. Depois disso, a gente vai explicar para a Raquel como que a gente organizou o processo de arguição e aí a gente segue para as arguições. Agradeço também a presença das pessoas que estão aqui assistindo. A gente optou por esse formato remoto, em função do aumento de casos de COVID novamente, aqui na nossa cidade. E, para dar o exemplo, nós somos da Faculdade de Ciências da Saúde, então, estamos dando o exemplo aqui para a gente tentar manter um controle nesses novos casos e variantes da COVID-19. É uma pena, por um lado, porque a gente gostaria muito de abraçar a Raquel nesse dia, dependendo da avaliação aqui das nossas professoras, mas a gente encara esse processo todo com muita responsabilidade. Já agradeço também a participação do apoio que a gente está tendo, do SEAD aqui da UNB. E passo a palavra para a professora Raquel proceder à sua apresentação de memorial. Com você, Raquel, boa tarde. Ok. Muito boa tarde a todos que estão aqui presentes, prestigiando esse momento, que é um momento muito importante dentro da carreira dos docentes, de qualquer universidade federal, principalmente. Eu queria agradecer imensamente à banca por ter aceito o convite, em especial à Tereza, por estar presidindo, ser do Departamento de Nutrição e ter sido minha professora na graduação. É uma honra muito grande estar aqui nesse momento, já que somos colegas de trabalho há algum tempo. Então, agradeço a professora Itaciara, a professora Aida, a professora Viridiana por terem aceito o convite. Eu montei uma apresentação com bastante fotos, que essa é a minha cara, durante as aulas todas, desses anos todos, de graduação e projetos e extensão. Eu tiro fotos, eu faço, assim, é o meu estilo de ser. Então, como o texto estava mais simples, eu preferi fazer uma apresentação mais com a minha cara e mostrando um pouco desse trabalho ao longo desses 21 anos de UNB como docente. Agradeço a presença de todos que estão aqui, né? E principalmente os colegas do Departamento de Nutrição. Eu não poderia começar de forma diferente do que falar um pouquinho da minha história e agradecer imensamente os meus pais, meus irmãos, pela formação diversificada que eles me proporcionaram ao longo da vida. Uma bagagem extremamente diferente de culturas, de culturas alimentares. Meu pai tem origem portuguesa, então sempre fui muito envolvida com outras culturas desde a minha infância e esse despertar para a docência, né? Eu tenho tias e vós que foram professoras, então isso está dentro da nossa família já tem algum tempo. E também um despertar para a culinária, porque eu tive grandes exemplos na minha casa, na casa dos meus avós, para o que eu escolhi, né? Uma das coisas que eu escolhi fazer dentro da nutrição. Eu sempre tive muito incentivo na formação acadêmica e o meu esposo, que me ajudou a formar a minha família que eu tenho hoje, está comigo desde que eu entrei na UMB como professora substituta e me auxiliando nesse processo de vida profissional e vida familiar, que foi sempre muito importante essa parceria com ele. Dentro da minha formação, antes da formação em nutrição, eu queria salientar que eu acho que foi muito importante para mim ter tido a oportunidade de fazer um intercâmbio cultural nos Estados Unidos, ainda na minha adolescência. mais para frente, eu fiz outros cursos de língua fora do Brasil também, em francês e em espanhol, e eu tive a oportunidade de fazer um curso chamado Teachers Training Course, que era de três anos, que para mim, apesar de ter sido o foco na língua inglesa, me deu muita bagagem e didática para me ajudar nas aulas do curso de nutrição, na graduação e na pós-graduação. Então, eu quis marcar aqui esse momento, e é uma família que recebeu vários intercambiários, incluindo alemãs, mexicanas, e nós somos uma grande família até hoje, e esse é o nosso último encontro em 2018. Então, eu vou passar um pouco pela minha formação acadêmica, graduação em nutrição, mestrado em ciências de alimentos, quando eu me tornei professora efetiva, doutorado em ciências da saúde, e mais recentemente o meu pós-doutorado em 2019 e 2020. Então, a minha graduação foi na nossa casa, na Universidade de Brasília, na Faculdade de Ciências da Saúde, e eu queria chamar a atenção que eu fui monitora de bioquímica e biofície experimental e de técnica dietética, né? Então, isso marcou muito a minha graduação e me deu asas porque eu fui alcançando aí ao longo da minha carreira. Então, depois que eu fui monitora em bio-bio, que a gente chama aqui carinosamente, eu fui convidada pela professora Elisabeth Talar para ser aluna de iniciação científica num projeto que não tinha nada a ver com nutrição, era de biologia, era purificação de fator 8, fator 9, da coagulação sanguínea, e eu aceitei de pronto, mesmo não entendendo o que eu faria naquele momento, mas eu sabia que aquilo ali seria importante para o meu enriquecimento na área científica e de laboratório. Mais para frente, já com outros alunos de nutrição no laboratório, a gente continuou trabalhando, juntamente com a professora Eris Siqueira, no projeto de farelo de arroz versus desnutrição infantil. Então, eu fiquei praticamente o curso inteiro de nutrição como bolsista do laboratório de biofísica experimental. E aí eu quis mostrar, eu tenho dois parceiros que são esses alunos aqui do meio, que eram os biólogos, alunos de biologia, me ensinaram muita coisa, principalmente nesse primeiro projeto de fator 8, fator 9 da coagulação sanguínea, e aqui outros alunos de nutrição que participaram dos projetos. Até eu, da minha formatura, até eu entrar no mestrado, eu tive seis meses de espaço e eu continuei no laboratório com as mesmas professoras, como bolsista de aperfeiçoamento de julho de 98 até janeiro de 99. Aí eu segui para o mestrado. O mestrado era um sonho para mim, eu me formei nutricionista, já fiz a prova do mestrado, aqui eu marcando um congresso que eu fui na fé e eu dizia, eu quero ir para a faculdade de área de alimentos da Unicamp. Para mim, essa foto aqui tem um significado muito grande, porque eu pude ter me irmã na minha colação de nutrição, então para mim foi muito importante. E aqui um pouquinho da turma de nutrição e no nosso encontro de 20 anos de formado. Nós já vamos para 25 em julho do ano que vem e a gente tenta sempre se encontrar. O meu mestrado já foi na engenharia de alimentos, no departamento de ciência de alimentos, num trabalho de carotenoides e ácidos corpos em caju, e produtos processados. Tive duas publicações, dois artigos, fui bolsista FAPESC e tive uma orientadora que teve uma sensibilidade enorme. Agradeço muitíssimo a professora Adriana Mercadante, porque eu não desisti do mestrado em função dos problemas familiares por causa dela. Ela me acolheu muito bem e não me deixou abandonar o barco. Eu acho que eu tenho que agradecê-la publicamente, porque ela talvez nem saiba o impacto que ela teve na minha vida. Segui para o doutorado já com a professora Vilma. Eu já entrei no doutorado já como professora efetiva, porque entrei em fevereiro de 2003 no departamento de nutrição como professora efetiva. E a professora Vilma, que já era uma inspiração para mim na graduação, tinha sido minha professora, ela se cadastrou no programa de ciência da saúde para me orientar, porque o nosso programa de nutrição humana ainda não tinha doutorado. E a gente foi trabalhar culinária regional, o Nordeste e a alimentação saudável, mostrando um pouquinho do que a gente já queria trabalhar, que era a gastronomia ligada à nutrição e à alimentação regional brasileira. Também publicamos dois artigos desse trabalho de doutorado e foi um prazer enorme trabalhar com a professora Vilma e trabalhar até hoje. Agradeço imensamente. O meu pós-doutorado já foi mais recentemente, foi no Hackensack Median Health, nos Estados Unidos, New Jersey, supervisionado pela doutora Ana Paula Fabrino Cupertino, era o bolsista da FAPDF, o que me proporcionou ir para os Estados Unidos. A gente fez uma avaliação de consumo alimentar de imigrantes brasileiros, a comunidade de brasileiros de New Jersey é enorme, então eu propus esse trabalho para ela, ela aceitou e a gente escreveu um artigo com os dados coletados. Então, além disso, no pós-doutorado, eu tive o prazer de continuar fazendo coisas que eu faço aqui na Unib. Então, eu fiz cursos de culinária saudável no hospital para latinos, que frequentam o hospital, feiras de saúde, e também tive a oportunidade de trabalhar dentro do ambiente escolar, com crianças lá em alimentação saudável. Então, tentei diversificar a minha participação nesse pós-doutorado. E eu acho que é importante salientar que para mim, para a carreira que eu escolhi como sendo professora de técnica dietética, eu fiz um curso de cozinha básica de três semanas, numa escola argentina chamada Mauser-Service, que fez uma diferença muito grande na minha habilidade de trabalhar com os alunos e também com os chefes de cozinha que vieram nos ajudar ao longo desses anos em vários projetos. Entrando especificamente na minha vida acadêmica dentro da Unib, eu tive e recebi muito feedback do departamento de nutrição que a gente tinha que trabalhar dentro do tripé que a universidade está montada, que é de ensino, pesquisa e extensão. Então, sempre que eu comecei, desde que eu comecei, eu tenho isso na cabeça, eu tenho que trabalhar com ensino, até porque fui contratada para o ensino de graduação, mas aliada sempre à extensão e à pesquisa. E eu coloquei uma quarta coluna de gestão porque tudo isso funciona porque tem gerenciamento, tem gestão, que seja eu, que seja um outro professor, que sejam técnicos, mas a gestão é muito importante dentro desse processo. Então, eu sempre tentei participar ativamente nesse processo de gestão, além do tripé, ensino, pesquisa e extensão. Então, entrando em orientação, eu fui professora substituta de técnica dietética, eu fui contratada para isso em 2001, 2002, e efetiva a partir de fevereiro de 2003. Sempre dando as disciplinas de técnica dietética 1, 2, mais recentemente, depois da primeira reforma do currículo, em 2008, gastronomia e nutrição, já dei aula de introdução à nutrição, sempre também no estágio supervisionado em gestão da produção de refeições, estágio complementar e trabalhos de conclusão de curso 1 e 2, que também entraram mais recentemente no currículo. Em todas as ofertas de técnica dietética 1 e 2 e de gastronomia e nutrição, eu orientei monitores, pelo menos três em cada disciplina, e na gastronomia e nutrição, pelo menos um, sempre com bolsistas remunerados. Em termos de orientação de iniciação científica, eu tenho 23 orientações concluídas e uma em andamento. E a que está em andamento, começou agora, em setembro de 2022, com o tema sustentabilidade e unidades de alimentação e nutrição escolares, que está atrelado a um projeto de doutorado de uma aluna minha, no programa de nutrição humana, e também relacionado com a minha bolsa de produtividade do CNPQ. Em termos de trabalho de conclusão de curso, foram 33 orientações concluídas, desde 2009 para cá, quando o TCC foi incluído no nosso currículo, e 23 bancas. A nossa equipe de alimentos, quando eu entrei em 2003, ela tinha, eu participava, e mais quatro professoras, né? E a professora Rita, na época, ainda era cedida da UFAL e não fazia parte do corpo permanente do departamento. Então, nós éramos 13 professores no departamento para dar, eu digo, o mesmo curso que a gente dá hoje, com a mesma carga horária. Graças a Deus, a gente conseguiu ampliar esse quadro, e mais para frente eu vou mostrar. E a gente teve a parceria do professor Borgo durante muito tempo, que é um professor da FAB, foi meu professor, e que nos ajudou muito na parte de alimentos, pelo Laboratório de Análise de Alimentos da Faculdade de Agronomia e Veterinária. Desculpa. Bom, falar de técnica dietética é falar do laboratório. E quando eu entrei como professor efetivo, o que eu mais queria era reformar o laboratório. O laboratório era antigo, tinha equipamentos obsoletos, equipamentos que queimavam todas as preparações, a gente não tinha utensílios. Então, a minha meta inicial sempre foi, eu preciso reformar um espaço que eu vou trabalhar durante tantos anos. Então, eu quis mostrar aqui a foto do nosso laboratório antigo, e na inauguração, em 2005, foada, porque acompanhar uma obra, uma reforma, não foi fácil. E na época, a professora Rita disse assim, eu vou fazer um bobó para a gente inaugurar esse laboratório. E ela dizia sempre para mim, eu sempre guardo isso com muito carinho, ela disse assim, você pegou o patinho feio da nutrição, que é a disciplina de técnica dietética, como ela chama, e você fez com que os alunos gostassem da disciplina, não dando uma cara só de culinária para ela, mas dando o ar científico. Então, agradeço imensamente a participação do grupo de alimentos na reforma do laboratório e no que a gente pôde proporcionar essa mudança para os alunos no curso de nutrição. Enquanto isso, o laboratório reformando, eu tive que dar aula em outros lugares, porque eu tive que arranjar parceiros para que o semestre não parasse, porque as disciplinas são obrigatórias. Então, quis deixar marcado aqui, eu dei aula em duas faculdades privadas, que me cederam os laboratórios para eu levar os alunos do curso de nutrição, e em troca depois eu dei cursos e palestras para os alunos de nutrição das faculdades. E, como eu falei, todo semestre a gente tira foto, foto das turmas, das preparações, porque eles têm projetos finais de desenvolver preparações para diversos públicos, né, doenças celíacas, diabetes, fenilcetonúria, veganos, e a gente vem trabalhando, assim, com as disciplinas de técnica 1 e 2. Eu entrei, então, num laboratório que precisava de uma reforma, eu não tinha nenhum professor para dividir as disciplinas comigo, e também não tinha técnicos. E hoje, né, fazendo essa retrospectiva, eu digo que é uma vitória, ele está reformado, bem equipado, e eu tenho, hoje, comigo, a professora Renata Zandonade, que é a minha parceira de trabalho em técnica de artética 1 e 2, na coordenação do laboratório, e atualmente a gente tem quatro técnicos, né, Ivana, que é a primeira aí da foto, foi aluna da casa, tem mestrado, tem doutorado, e é a nossa parceira, assim, principalmente nos projetos de extensão. de esterro, que é engenheira de alimentos, e hoje é minha doutoranda no programa de pós-graduação em nutrição humana, e seu Juscelino e seu Raimundo, que eram funcionários, né, auxiliares de cozinha do restaurante universitário, que foi terceirizado há alguns anos atrás, e eu consegui trazê-los para cá, então, enquanto eu estiver no departamento de nutrição, enquanto eles não aposentarem, ficaram conosco, né, depois esses cargos foram extintos. E o laboratório, com essa cara, com essa conformação, sempre foi palco, além das disciplinas, além das pesquisas, de momentos de confraternização, e eu quis deixar marcado aqui, um momento que as minhas duas parceiras, né, Ivana e Renata, estavam grávidas, fizemos chá de bebê para elas, então o laboratório sempre recebeu muito bem vários eventos de alimentos, e é um ambiente acolhedor para nós que trabalhamos nele. Dentro do ensino de pós-graduação, né, eu estou no Estrito Censo desde 2006, quando eu defendi o meu doutorado, eu pleiteei, e fui aceita pelo programa, e eu já dei algumas disciplinas, né, tópicos especiais em nutrição, práticas de ensino, bases científicas da nutrição, alimentos e alimentação, práticas de ensino superior, e desenvolvimento de habilidades de liderança. Ao todo, eu orientei 17 mestrados e três co-orientações, e eu tenho dois mestrados, duas orientações em andamento, e tenho duas co-orientações em andamento também, uma na Unib, com a professora Eliana, e uma com a professora Ruta na UFBA. No doutorado, eu já tenho quatro orientações concluídas, tenho quatro orientações em andamento, estou com uma pós-doutoranda comigo em andamento também, que é a nutricionista Érica Camargo, que foi a minha professora de técnica dietética, então é um prazer recebê-la e trabalhar com ela agora novamente. No Lato Censo, em 2003, quando eu entrei efetivamente, professora Vilma aceitou me orientar no doutorado, ela também me convidou para trabalhar no Centro de Excelência em Turismo, que era algo novo aqui no campus da universidade, e ela coordenava e me chamou para montar cursos de gastronomia e segurança alimentar. Então, eu dei aula, participei, como docente, nos cursos de qualidade em alimentos, gastronomia como empreendimento e tecnologia de alimentos, mas eu coordenei os cursos de gastronomia e segurança alimentar e gastronomia e saúde, o que me fez ampliar muito o conhecimento, a interação com o mercado de restaurantes em Brasília, com chefes de cozinha, cozinheiros, então foi um período muito enriquecedor para todos nós, professores, que trabalhamos no SET. Foram 39 orientações nesse período e 30 bancas. Depois que o SET resolveu focar no curso de graduação em turismo e não mais nas especializações, a gente acabou saindo do Centro de Turismo e, em parceria com o Conselho Regional de Nutrição da Primeira Região, a gente montou o curso de gestão da produção de refeições saudáveis. Foram três turmas, eu coordenei a primeira turma, as outras duas foram professora Rita e professora Verônica, mas sempre auxiliando nesse processo. Orientei quatro alunos e participei de 18 bancas nessa especialização. E falando de extensão, extensão para mim sempre foi um xodó, eu adoro trabalhar com a extensão, com o público, eu acho que a universidade tem que mostrar a sua cara, tem que dar um retorno para a comunidade, mostrar o que a gente pode fazer para melhorar a vida da população. Então, eu já fiz atividades diversificadas, quis mostrar aqui algumas fotos, eventos na Presidência da República, aqui embaixo, eventos na Ala Norte e Sul, da parte principal aqui do campus da universidade, que não é dentro da Faculdade de Ciência e da Saúde. O primeiro curso que eu ofereci de extensão foi uma oficina de culinária para empregadas domésticas, que foi bem desafiador, mas muito interessante, eu falei, falo sempre para a Renata que eu quero voltar oferecer esse curso, que eu acho que foi muito importante para o aprendizado e a valorização do empregado doméstico. Tive o prazer de fazer um curso com a minha mãe de cuidados e alimentação para bebês e crianças até o primeiro ano de vida, ela é pediatra e aceitou, vi trabalhar nesse curso comigo, a gente fazia várias palestras e também cursos de alimentação complementar, feiras de saúde, oficinas de culinárias para órgãos públicos, oficinas de culinária em alimentos regionais brasileiros e também para portadores de doença celíaca, diabetes, feniciotonúria, são alguns exemplos de oficinas que eu já fiz dentro do laboratório. Atualmente, a gente tem dois projetos em andamento, que é a conquista da alimentação saudável pelas crianças na cozinha, que eu digo que é o meu xodó, que é trabalhar com as crianças, eu falo que é enriquecedor, e o cozinhar faz bem, oficinas de culinária em alimentação e nutrição. Já tive o projeto de ação contínua que estão encerrados, como a padronização das fichas técnicas de preparação em UANs, perfil nutricional da clientela, fiz parte do Centro Colaborador de Alimentação do Escolar, que é o Secani, enquanto a Unib teve Secani, desde a sua criação aqui em 2007 até 2012, eu participei durante todo o período, e a professora Natasha, depois que o Secani encerrou as atividades, me convidou para ficar um tempo com ela num projeto chamado Centro de Alimentação Saudável Casa. O projeto existe até hoje, mas está sob coordenação de outros professores do Departamento de Nutrição. Então, mostrando um pouco do que é a nossa experiência com as crianças, nossas oficinas de culinária, a gente tem uniforme, turmas bem estabelecidas, e no meio eu coloquei umas fotos de outras oficinas de culinária que nós proporcionamos para a rede pública aqui do Distrito Federal num jardim de infância durante um ano, o ano de 2019, a gente fez as mesmas oficinas que a gente faz aqui na Unib, lá no jardim de infância, porque eles têm uma cozinha experimental. Então, foi uma experiência muito gratificante estar com eles nessa parceria. Depois veio a pandemia e agora que a gente retomou as nossas oficinas esse ano na Unib, quem sabe a gente volta com a parceria com a Secretaria de Saúde. Eu queria mostrar um vídeo que a Unib TV fez quando o projeto começou, e depois eu falo um pouquinho mais. Tapioca de couve, macarrão de beterraba, cuscuz de hortaliças. À primeira vista, parecem pratos que as crianças não comeriam. Mas aqui, nesta sala, a realidade é diferente. Com o objetivo de incentivar hábitos saudáveis, o Departamento de Nutrição da Unib desenvolveu uma oficina de culinária, onde crianças de 4 a 9 anos aprendem a importância de uma boa alimentação. O que tem na sopa do neném? O que tem na sopa do neném? Será que tem espinafre? Será que tem tomate? Será que tem feijão? Será que tem agrião? É um, é dois, é três! Desde cedo, a gente começa a incentivar a alimentação saudável por meio de cozinhar os alimentos, ter contato com os alimentos. Muitas vezes, eles nem conhecem os alimentos que eles comem. Muitas vezes, já vêm cortados. Então, eles têm a oportunidade também de ter contato com uma couve, uma folha de couve, conhecer uma abóbora, conhecer um chuchu. Então, mais ou menos, por aí que a gente tenta explorar um pouquinho mais essa idade. elas participam no passo a passo de cada receita. Gordura, sal e açúcar são ingredientes que as nutricionistas evitam colocar no cardápio. Trabalhar com criança, você pode ter a oportunidade de começar a educar e não a reeducar. Quando você começa a tratar de alimentação saudável com a criança, é muito mais fácil do que você pegar um adulto que já é viciado. O curso é dividido em quatro oficinas culinárias que são realizadas às cestas e aos sábados uma vez por mês. Atualmente, 55 crianças participam do projeto. Os alunos levam para casa as receitas. A ideia é que façam os pratos saudáveis junto com a família. Eu também gosto de tapioca e macarrão e picolé. Esta é a primeira edição da oficina, mas o projeto tem chamado a atenção e deve continuar em 2017, inclusive com novos integrantes. Hoje, eu escrevi... Então, quis mostrar que foi o primeiro vídeo que a UNB TV fez com o projeto e eu quis marcar essa minha parceria com a imprensa. De forma geral, a Secretaria de Comunicação da UNB sempre me procura para matérias. Mais recentemente, eu tive um vídeo para o nosso Instagram do projeto. E continuou. esse daqui é um inhame, ele ainda tru. Então, vocês vão observar que eles parecem... Mãozinha do lado, perfeito. E esse, mexendo delicadamente, puxando de baixo para cima. Isso. Cotovelo. Isso. Pode ir mexendo. Isso. Dia das crianças! Então, queria deixar registrado esses momentos que são do projeto. O projeto continua desde que a gente pôde voltar com a abertura da universidade em 2022, tentando voltar a crescer. Quando a gente teve que parar, nós estávamos com oito turmas e quando a gente começou, nós éramos quatro e agora a gente voltou a ter três turmas para a volta depois da pandemia para ver se daria certo e quem sabe para 2023 a gente consegue ampliar novamente. Então, eu digo que esse projeto hoje é o meu xodó. Meus filhos participaram do projeto, eu já tive filhos da professora Renata, da professora Natália, da professora Vívia, Lívia. Então, vários professores já tiveram os filhos passando aqui pelo laboratório e isso para mim é uma enorme alegria. Eu acho que eles nem sabem o quanto eu fico feliz da responsabilidade que me deram em estar com os filhos deles. E aí, fazendo a transição da extensão para a pesquisa e a produção científica, eu quis mostrar um pouquinho dessa conexão que eu sempre tentei fazer no tripé da universidade, de ensino, pesquisa e extensão. Então, eu peguei como exemplo, a minha pesquisa de doutorado em alimentação regional brasileira. A partir do meu trabalho de doutorado com o Nordeste e as fichas técnicas e essa questão da padronização das preparações regionais, eu consegui um financiamento do CNPq, meu primeiro financiamento em preparações regionais brasileiras para mapear o resto, as outras regiões do país. isso me deu oportunidade de ter o primeiro dissente de mestrado, dissentes de iniciação científica, muita ligação com a gastronomia que eu já tinha, mas que eu fortaleci e também com a ciência de alimentos. Por ter esse projeto financiado e essa experiência com a alimentação regional brasileira, eu fui convidada para fazer parte do CECANI da UNB. A professora Lourdes, que era a gestora do contrato com a FUB, me chamou para ser subcoordenadora de educação permanente e eu assumi junto com ela para a gente fazer o quê? Oficina de extensão com os atores da alimentação escolar, eu consegui botar depois pesquisas envolvendo dissentes de mestrado e doutorado no CECANI e também dissentes de iniciação científica, então envolvendo a graduação com a pós-graduação em eventos de extensão. Depois, o CECANI terminou em 2012, mas antes da minha participação finalizar no CECANI, em 2009, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome me chamou para gerenciar, juntamente com a professora Rita, um projeto grande de avaliação dos restaurantes populares brasileiros, era um recurso grande, um projeto audacioso, 37 unidades foram visitadas no Brasil inteiro e a gente também teve dissentes de mestrado, doutorado, de iniciação científica e como parte do projeto, a gente fez várias oficinas de culinária para nutricionistas no Brasil inteiro, então eu tive a oportunidade de conhecer vários laboratórios de técnica dietética, de locais diferentes do Brasil, professores e nutricionistas da rede de saúde dessas cidades, nosso enorme Brasil com tantas diferenças. Essa parceria com o MDS e a minha experiência com a alimentação regional surgiu também o convite do Ministério da Saúde de revisar o livro Alimentos Regionais Brasileiros e a gente tinha uma equipe de nutricionistas e chefes de cozinha trabalhando conosco, além dos nutricionistas que eram técnicos do Ministério da Saúde, da SEGAN, que é a Coordenação de Alimentação e Nutrição e a gente fez várias oficinas de extensão, fez uma integração muito grande com a gastronomia, com a ciência de alimentos, com a Embrapa, que trabalhou também no livro e disciplinas de graduação e pós-graduação. Então, eu quis mostrar um pouco de como um projeto, uma experiência, pode expandir para várias áreas desse tripé universitário. Um outro exemplo é um outro projeto que eu tive e ainda tenho desenvolvimento de bebidas vegetais. Começou com alunos da graduação, lá nos projetos finais de técnica dietética, desenvolvendo bebidas para substituir o leite. Depois, virou trabalho de conclusão de curso, virou o interesse de uma aluna de continuar a trabalhar comigo em iniciação científica. Essa mesma aluna depois entrou comigo no mestrado, na pós-graduação, fazendo um trabalho de fermentação dessa bebida de grão de bico. Eu tive uma outra aluna de mestrado que também fez composição dessa bebida de grão de bico e coco. Publicamos artigos, temos capítulos de livro relacionados a essa temática e todo esse desenvolvimento desses produtos, numa escala não industrial, mas, eu sempre digo, mais do laboratório de técnica dietética, sempre proporcionou que a gente pudesse usar essas preparações em oficinas de culinária na extensão, divulgar-se em eventos e nas mídias, como eu falei, a Secretaria de Comunicação sempre teve muito interesse de fazer matérias para a comunidade quando a gente faz desenvolvimento de produtos que ajudam a população que tem necessidades especiais. Foi um projeto que teve cooperação de docentes da Faculdade de Agronomia e Veterinária da UNB, docentes do Departamento de Nutrição e também da Embrapa. Então, entrando especificamente em pesquisa e produção científica, hoje, nossa equipe de alimentos aumentou, eu trouxe aqui os professores que fazem parte do programa de pós-graduação em nutrição humana, então, nós somos sete hoje, somente uma professora não faz parte do PPGNH, então, nós somos oito professores da área de alimentos e sete no PPGNH, com parcerias com professores da FAV, da UNB, da Estatística, a professora Nakano, quis salientar aqueles parceiros internacionais mais recentes que têm trabalhado muito com a gente em pesquisas, professor Raposo em Portugal e Hanson Soup na Coreia, a gente faz parte da linha de pesquisa de alimentos, dietética e bioquímica aplicada à nutrição, eu sou líder do grupo de pesquisa alimentação, sustentabilidade e qualidade de vida e também faço parte do grupo de qualidade nutricional alimentar sob a liderança da professora Vilma e também da professora Rita. Nosso programa de pós-graduação em nutrição humana agora na última avaliação passou para a nota 5 que é de grande orgulho, professora Tereza era coordenadora no momento de avaliação desse último quadriênio e eu assumi o programa de pós-graduação como coordenadora já com o programa ganhando nota 5 que nos deixa muito felizes e esse ano eu passei a ser bolsista de produtividade PQ2 do CNPQ. Algumas pesquisas em andamento é a de sustentabilidade na produção de refeições que está atrelado à minha bolsa de produtividade eu tenho uma doutoranda e um aluno de iniciação científica um trabalho sobre teor de sódio em jerked beef em diferentes processos de dissolva eu tenho uma doutoranda que é a minha técnica que é a de esterro como eu comentei e a gente recentemente teve uma aprovação do financiamento da FAPDF para esse projeto tenho uma doutoranda e uma mestranda num trabalho de construção e validação de instrumentos de avaliação de neofobia alimentar em crianças atrelado ao nosso projeto de extensão uma doutoranda e uma mestranda na linha de alimentação escolar cardápios aceitabilidade percepção de risco e viés otimista e eu tenho atualmente duas alunas de TCC na produção de aquafaba e estabilidade no desenvolvimento de espumas que imagino que dali a gente consiga seguir para um projeto de mestrado brevemente aqui fotos de alguns projetos que então eu já coordenei então a gente teve vários alunos como eu falei de mestrado e doutorado que desenvolveram seus projetos nos restaurantes populares que a gente teve aquele financiamento do MDS na coluna aqui do meio essas três fotos foram oficinas de culinária que aconteceram com nutricionistas dentro desse projeto do MDS que foi tema de um trabalho de mestrado de uma aluna minha quer dizer a oficina fazia parte do trabalho não era só isso então mostrando aí participação de nutricionistas em outros laboratórios no Brasil e aqui no Pará na construção do Livro de Alimentos Regionais Brasileiros e aqui na Federal do Rio Grande do Norte deixei marcado aqui também a participação no SECANE um projeto que eu tive com duas alunas de avaliação dos termos processados nas obras nos canteiros de obras do Exército Brasileiro no Nordeste do país e uma aluna de doutorado que trabalhou com um aplicativo que foi desenvolvido para adolescentes para melhorar a alimentação dos adolescentes chamado Rango Card então é um exemplo da diversidade de projetos sempre que tive que trabalhar nessa interface a técnica dietética eu vejo como uma interface muito grande entre várias áreas da nutrição e aqui quando eu entrei eu já entrei sendo professora de técnica e do estágio de gestão da produção não era só professora então aqui técnica dietética está atrelada à gestão da produção de refeições muito mais do que na área básica de alimentos mas sempre tentei fazer essas parcerias entre os vários professores do grupo de alimentos aqui do departamento eu tenho o prazer de dizer que tenho artigos publicados com todos eles e é uma grande satisfação trabalhar com essa equipe em termos de número de publicações já atualizado mostrando um pouco do crescimento que eu tive ao longo desses anos com maior produção nos últimos três anos eu digo que muito em função de ter conseguido ficar mais tempo em frente ao computador ter desengavetado vários projetos que foi um pedido que professora Tereza fez alguns anos atrás não sei se ela lembra num seminário de autoavaliação do PP de NH e disse assim gente tem que desengavetar algumas coisas que estão paradas e eu tinha várias coisas paradas porque a minha carga horária na graduação sempre foi muito grande então a pandemia apesar dos grandes problemas que a gente teve me proporcionou ficar mais tempo em casa no computador fazendo leitura e tentando desengavetar esses projetos que foi o que aconteceu nesse aumento de publicações nesses últimos três anos ainda usando a classificação do Qualis Antigo porque eu já tinha feito o memorial então eu deixei na mesma classificação quase 70% das minhas publicações estão nos destratos A1, A2 e B1 são 106 artigos e com maior alegria eu digo que já são 107 eu recebi um aceite ontem e de uma aluna de doutorado então foi muito gratificante principalmente por ser um artigo que envolve o autismo que está presente na minha vida familiar já desde há 13 anos quando o meu filho mais novo nasceu então foi um artigo que para mim teve um impacto muito grande ontem eu fiz uma reflexão muito grande de o quanto eu quis estudar também o autismo de alguma forma para poder me ajudar e ajudá-lo dentro do escopos do Google Scholar e do Web & Science que chamar atenção os fatores os índices a gás nas três plataformas e também chamar atenção para alguns artigos mais citados no Google Scholar muito mais voltados para os trabalhos de produção adequação das boas práticas ficha técnica de preparação que é um dos artigos do meu doutorado atitudes de risco do consumidor em restaurantes de autosserviço então alguns trabalhos que são mais citados pelo Google Scholar já no Web of Science a gente tem Green Banana Pasta o Piscine o uso do Baru são trabalhos mais relacionados à área de alimentos e nessa trajetória além dos artigos científicos eu tive a oportunidade de publicar cinco livros e 21 capítulos de livro para mim dois livros muito importantes Alquimia dos Alimentos porque é o livro texto que a gente usa hoje na disciplina de técnica dietética 1 e 2 uma parceria enorme entre vários professores e nutricionistas aqui da UNB e o livro de aulas práticas técnica dietética pré-preparo preparo de alimentos essa é a segunda edição nossa terceira edição sai agora em 2023 e foi inicialmente uma parceria com a minha professora de técnica dietética professora Érica e depois Renata que trabalha comigo entrou nessa segunda edição e aqui uma foto do lançamento do Alquimia dos Alimentos em termos de palestras e trabalhos orais foram mais de 40 ao longo desses anos sempre mandei trabalhos para congressos e para congressos para ser apresentação oral também fui convidada para algumas palestras e postos sempre incentivando o aluno desde técnica dietética a tentar mandar trabalhos de técnica dietética para os congressos então são mais de 100 postos ao longo da minha carreira com alunos de graduação pós-graduação e também de pesquisas sem envolvimento de discentes também materiais institucionais que eu ajudei na confecção o Alimentos Regionais Brasileiros que eu já comentei que também é uma grande foi uma grande alegria ter participado desse processo mas também participei dos 10 passos para alimentação saudável desenvolvendo as preparações para alimentação complementar regionalizada nessa nessa publicação fiz parte do grupo de trabalho do primeiro manual para aplicação de aceitabilidade no programa de alimentação escolar do FNDE e escrevi com a professora Rita a pedido da Anvisa o guia de boas práticas nutricionais para restaurantes coletivos então já depois do trabalho que a gente teve com os restaurantes populares nós fomos convidados pela Anvisa para escrever esse material dentro da trajetória de organização de eventos comissão científica para mim é um prazer enorme ter sido convidada pela Asbram para coordenar ser presidente da comissão científica do Combram 2018 foi aqui em Brasília no centro de convenções e tive que montar uma equipe toda de professores e nutricionistas para montar toda a grade e foi um evento muito importante eu acho para a minha carreira foram mais de 4 mil inscritos e um aprendizado muito grande eu brinco que comecei lá atrás com a professora Adriana Mercadante quando ela foi presidente do SLACA na época que eu estava lá e ela para me dar trabalho ela disse assim vamos voltar você para trabalhar comigo você vai fazer o livro de resumos fazer o contato com todos os professores internacionais porque eu falava inglês e receber todo mundo então eu falo que essa bagagem veio lá de trás mas que me ajudou muito para organizar a comissão científica e a grade científica do Combram depois a Asbra me convidou para também organizar a grade científica do Confilanide que é um congresso latino-americano de dietistas em 2021 que foi totalmente online mas antes disso eu já tinha presidido cientificamente os congressos brasileiros de gastronomia que aconteceram com a parceria com o SETE o Centro de Excelência em Turismo aqui uma foto de um desses eventos que a gente coordenou com a participação de alunos de graduação trabalhando com a gente e pelo SECAN eu organizei jornadas de alimentação escolar também fui comissão científica do Mega Evento de Nutrição de 2006 do World Nutrition em 2012 e dos Combrams 2014 e 2021 mostrando um pouco dessa parceria em congressos e eventos a primeira foto aqui foi a minha primeira palestra divulgando a técnica dietética como promoção de alimentação saudável mas eu quis chamar a atenção de outros congressos internacionais que eu participei com a equipe de alimentos com a professora Renata mais recentemente lá nos Estados Unidos quando eu estava no pós-doutorado e aqui com a minha querida professora Érica montando a capa do primeiro livro de aulas práticas de técnica dietética então momentos marcantes aí na carreira que eu acredito que foram importantes para mim tudo isso não anda se não tiver uma gestão universitária graças a Deus eu pude contribuir com o departamento de nutrição ao longo desses anos todos e eu tentei mostrar aí um pouco nessa linha do tempo todos os cargos que eu já assumi pelo departamento então além de coordenar o laboratório que eu coordeno até hoje inclusive fazer compras e ter cartão corporativo e tudo que envolve o dia a dia do laboratório eu fui assim que entrei efetivamente fui coordenadora de estágio de 2003 a 2005 do estágio supervisionado na sequência fui coordenadora de graduação de 2005 a 2007 segui logo depois que voltei de licença maternidade a convite da professora Tereza para ser vice-chefe do departamento de nutrição 2007 a 2009 em 2010 passei a ser chefe do departamento de nutrição até 2012 aí a gente teve eu tive uma parada aqui de 2012 para 2014 porque foi quando eu tive o diagnóstico de autismo do meu filho e aí eu tive que dar uma parada refletir de me reorganizar para conseguir estar bem para conseguir ajudar o departamento de nutrição de alguma forma voltei em 2014 sendo vice-chefe da professora Muriel e com a saída dela para o pós-doutorado eu assumi a chefia até o final do nosso mandato em fevereiro de 2016 a partir daí eu digo que eu não posso ficar sem cargo que o povo já chama por alguma coisa até porque o departamento é pequeno eu fui membro do NDE de 2016 até a saída para o pós-doutorado em julho de 2019 na volta do pós-doutorado assumi a presidência do NDE e fiquei um ano e meio quando assumi em dezembro dia 7 exatamente de dezembro do ano passado a coordenação do programa de pós-graduação em nutrição humana da qual sou coordenadora até o momento então além disso foram eu coordenei três diferentes especializações como eu já comentei gastronomia e segurança alimentar gastronomia e saúde e gestão da produção de refeições fui membro de comissões do PPGNH do colegiado do NUT do colegiado da EFS e banca de concurso para professor efetivo de algumas outras federais a UFBA o FMA o FRJ e a UFOB então tive a oportunidade de participar de alguns concursos em outras universidades federais como atividades de consultoria treinamento e assessoria preferi demonstrar dessa forma porque esse trabalho sempre esteve muito ligado eu nunca desconectei do que eu já fazia dentro do departamento de nutrição dentro do TRIPEC a universidade sempre quis que eu trabalhasse então eu fui parte de um grupo de trabalho do FNDE que eu comentei que deu origem àquele manual de aceitabilidade na alimentação escolar fiz parte de um grupo de trabalho que criou o selo de alimentação saudável e um projeto chamado Alimenta Saúde do Conselho Regional de Nutrição e por causa desse trabalho dessa parceria fui convidada para fazer parte de uma chapa que concorreu ao conselho então eu fui da gestão do conselho de 2016 até 2019 sendo inicialmente tesoureira e depois secretária atualmente sou guest editor de um segundo special issue da FUDS da MDPI com a professora Renata e com o professor Antônio Raposo e sou revisora de outros periódicos bem no início da carreira ainda lá em 2003 2004 a gente fez uma parceria do CDT que é o Centro de Desenvolvimento Tecnológico da Unib com o SEBRAE Acre e eu tive a oportunidade de trabalhar nessa consultoria com a professora Karen e com a professora Verônica passamos um tempo grande em Rio Branco para fazer a consultoria para várias empresas de alimentação da região além disso vários pareceres a DOC para a FAP e CNPq e participei da criação do auxílio da criação da empresa Júnior que a gente tem aqui no departamento de nutrição que é a Nutri e atualmente eu sou a orientadora do grupo da Nutri desde que eu voltei do pós-doutorado desde agosto de 2020 eu sou orientadora dos meninos na Nutri em termos de premiação como eu disse sempre tive esse contato muito grande com a imprensa através da Secretaria de Comunicação da UNB que para mim faz um trabalho muito bom aqui na universidade sempre divulgando os trabalhos então fui parceira da imprensa por seis anos divulgando aí pesquisas e projetos de extensão informação população a nossa primeira edição do livro Alquimia dos Alimentos ganhou um prêmio que foi o Gourmand World Cookbook em 2007 eu já recebi honra ao mérito e moção de louvor pela Câmara Legislativa do DF recentemente tive alguns trabalhos escolhidos como melhores trabalhos em eventos de nutrição e também no Congresso de Iniciação Científica da UNB nosso aplicativo o Rango Cards que foi uma parceria da minha aluna de doutorado com a professora Natasha foi finalista no Melhor Series Games de 2017 em Curitiba e mais importante para mim do que tudo isso é ter o reconhecimento dos alunos e eu fui 11 vezes para a Info do curso de nutrição 5 vezes para a UNES e 16 vezes homenageada e eu agradeço imensamente os meus alunos eu digo assim que nada existiria na carreira da professora Raquel não existiria se não fosse a graduação inicialmente e os alunos de graduação e o prazer que eu tenho em estar no laboratório de técnica dietética com eles então meu agradecimento aqui a todos os alunos de graduação tive vários alunos que ao virarem ex-alunos e discentes da pós-graduação estão bem sucedidos alguns professores de universidades públicas e privadas participando em órgãos de fomentos em ministério então é um prazer muito grande para nós aqui do UMB que nós estamos muito próximos aqui da parte do governo de ter ex-alunos nesses centros tão importantes de escolha e desenvolvimento do país perspectivas o que eu tenho o que eu almejo além do que eu já mostrei para vocês eu continuar trabalhando nesse pé da universidade como eu disse adoro trabalhar na graduação então para mim eu brinco não sei até quando eu vou ter o pique para aguentar ficar horas e horas no laboratório de técnica dietética em pé na graduação mas eu tenho me esforçado para isso tentando aí me atualizar também porque os alunos mudaram e a gente tem que se atualizar tentar buscar mais projetos financiados agora o momento não está mas fico muito feliz de ter sido contemplada nesse último edital da FAP o fortalecimento do PPGNH espero estar à altura dos antigos coordenadores que deixaram um programa muito bem avaliado e espero conseguir contribuir mais para o PPGNH ser pesquisadora ser pesquisadora PT1 do CNPQ a gente almeja e parcerias internacionais eu estou articulando agora uma parceria internacional com uma professora da Universidade de Copenhague na Noruega até a aluna dela de doutorado que foi aluna nossa aqui da casa está vindo para o Brasil a gente tem uma reunião na semana que vem e a gente quer estreitar esses laços e fazer um acordo com a Universidade de Copenhague para trocar experiências e fazer pesquisas lá e aqui então já isso tem avançado e é uma parceria nova dentro dos trabalhos para o PPGNH a missão que eu acho que eu assumi também para mim dentro do PPGNH esse ano foi tentar trabalhar um novo site um site novo para o PPGNH a gente conseguiu isso com a faculdade então a gente vai estar até o começo do ano tendo cada programa da faculdade o seu próprio site para facilitar a integração do docente de graduação de pós e consultório docentes não entrando mais pelo da faculdade de ciências da saúde e criamos o Instagram do PPGNH do laboratório de técnica dietética e do nosso projeto de extensão das crianças então eu falei que a gente teve que se modernizar trabalhar com as redes para divulgar mais os projetos e isso foi algo que foi desse ano e que eu venho trabalhando para aprender sempre com outros alunos de pós-graduação e que são sabem mais lidar com essas plataformas então acho que a gente tem que continuar aprendendo sempre e terminando agradecer novamente todos os presentes aqui ao departamento de nutrição que me acolheu como docente professora Karen nem sabe mas a ligação que ela fez a casa dos meus pais em 2001 quando eu voltei do mestrado dizendo que tinha uma vaga de professor substituto para técnica dietética mudou a minha vida foi assim ao acaso ela foi atrás de mim porque sabia que eu gostava de técnica dietética e dali pra frente eu consegui me aperfeiçoar e entrar efetivamente no departamento a todo o grupo de alimentos a banca mais uma vez a todos os alunos de pós-graduação que eu tenho hoje que já tive de graduação e mais que tudo amigos familiares que eu represento aí um pouco nessas fotos que eu deixo para finalizar que mostra um pouco dessa ligação que não tem como dissociar a Raquel acadêmica com a Raquel família que tem que gosta muito de interligar e fazer parte que os dois mundos se interliguem e sigam em harmonia então queria agradecer imensamente a todos aqui mais uma vez e estou à disposição para a banca nas perguntas que tiverem para mim muito obrigada isso aí Raquel muito bem parabéns pela apresentação acho que cobriu bem dentro do tempo falta só deu 50 minutos só fazer uma correção para você já que está gravado Copenhagen a capital da Dinamarca Dinamarca errei errei mas aí fica registrado aí que é na Dinamarca nem sei o que eu falei Tereza é então você falou Noruega eu falei cara mas assim a gente se confunde também lá está longe da gente né então você está numa condição de exame também a gente mesmo que temos dado aula tantos anos a gente sempre fica nervosa mas então a gente segue os trabalhos muito feliz aqui de ver tantas pessoas o processo que a gente opta por fazer remoto desde distanciamento mas em contrapartida como você bem ressaltou na sua apresentação sempre tudo tem prós e contras né e a gente pode até ter colegas que estão afastados participando aqui conosco assistindo a sua apresentação rememorando também vários momentos que fazem parte da nossa casa né você bem integrada dentro da perspectiva bem o processo de progressão para professor titular classe E né que é assim denominada atualmente ele pressupõe que a gente tenha né uma sessão de comprovação né de material né que você produziu e essa sessão a gente já fez ontem e ela é pontuada dentro de uma perspectiva já estabelecida pela universidade e pela faculdade né então existem já os critérios estabelecidos no qual a gente tem que pontuar os tripé né tripé que você tanto salientou na sua apresentação de ensino pesquisa extensão e depois de gestão então nesse contexto estou explicando isso porque é uma sessão que fica gravada e a gente vai ter uma nota final né em função dessa avaliação então a universidade de Brasília pontua esses três aspectos e já pré-estabelece né dentro isso na universidade dentro da faculdade a pontuação então o docente ele é pontuado dentro desses critérios e a nota mínima a se obter é sete que é uma nota bem alta se a gente considerar que nesse contexto a gente está também considerando pontos vinculados a posições de gestão que são exercidas por alguns professores e não né a grande maioria porque eles entram no conto então quando você é reitor você pontua mas obviamente uma quantidade importante de docentes não vai galgar essas posições então assim a nota sete é uma grande nota né quando a gente consegue chegar ao sete a gente consegue se habilitar a plentear a promoção então é o que você está fazendo aqui agora e aí a gente tem essa segunda etapa que é a etapa de defesa né de memorial né como a gente chama aqui poderia ser como livre docente uma defesa de tese mas no nosso caso a gente faz uma defesa de memorial ou seja da sua carreira né em termos de produção no tripé aí universitário que você bem citou então nesse contexto a gente já né eu participei de outras bancas a gente vai sugerir um formato para você de arguição para ver se você né concorda porque a gente conversou ontem e acha que talvez seja mais adequado para que você tenha a possibilidade de responder na amplitude todos os seus professores avaliadores então a gente você né durante os primeiros momentos apresentou o seu memorial aí agora eu vou passar sequencialmente a palavra às professoras nessa ordem a gente também até decidiu isso ontem professora Aida a gente está em ordem alfabética aqui Aida Itaciara e Veridiana e depois você vai anotando por quê porque essas essas perguntas elas podem ter uma interface de intersecção entre elas de sorte que você pode na sua resposta né encadear né essas esses aspectos levantados para construir a sua resposta e aí mais à frente a gente te dá a palavra aí no final eu né como uma das pessoas próximas a você vou lhe arguir muito brevemente e aí depois a gente parte para uma para né o que vem depois é uma sessão fechada e aí a gente vai contar aqui com o apoio do Ricardo do SEAD para nos transferir para a sessão fechada nesse momento você fica aqui na sala pode né manter um contato aí com a sua audiência com seus familiares com as pessoas que estão prestigiando e depois a gente volta para proceder né a a leitura não sei se eu vou ler a ata assim que é um documento mas eu vou proceder a o resultado né do concurso tá bom então assim eu vou pedir para você ter um papel uma coisa assim para você ir anotando então de sorte que a gente pensou que nesse processo você pode encadear né as perspectivas que a gente está interessado em extrair de você agora né para você elaborar e ir elaborando o que é que você pode falar mas se você precisar né fazer alguma coisa fica à vontade também não tem problema tá bom então vou passar a palavra já agradecendo a professora ainda conto ela da Universidade Federal de Pato Grosso e todos né os professores que estão envolvidos numa banca de titular são titulares e a Raquel né dentro da do universo né da técnica dietética da área de alimentos no Brasil escolheu pessoas bem ímpares para estar aqui arguindo então ela não foi assim seletiva foi bem rigorosa então a gente tem muitos importantes profissionais fazendo a arguição hoje eu deixo isso aqui registrado são pessoas com uma carreira acadêmica bem brilhante estabelecida e que contribuíram e contribuem com a ciência nessa área da parte de alimentos né do Brasil professora Aida com a senhora obrigada professora Tereza boa tarde a todos que estão nos ouvindo Raquel meus parabéns pela linda trajetória que você acabou de apresentar e que a banca já teve oportunidade de conhecer via memorial né escrito tá sendo um prazer estar na sua banca eu percebi você deixou claro a gratidão que você tem pelas oportunidades que você teve e as pessoas que cruzaram a tua trajetória isso é muito bonito de se ver então já aproveito né pra agradecer essa oportunidade de participar da banca pela sua escolha do meu nome pela aprovação do meu nome pela professora Tereza e tive a grata satisfação né desde quando li seu memorial de perceber as semelhanças que nós duas temos nas nossas trajetórias desde lá da adolescência com a a situação a vocacional que a gente já apresentava com lousa em casa ensinando colegas eu no meu caso bonecas ensinando inglês né as nossas gravideias no meio do doutorado as nossas experiências com pesquisa qualitativa até o mesmo prêmio internacional o Gourmand e a ocupação dos cargos administrativos e nessas oportunidades o CRN jovem né que fez parte da sua da minha trajetória nas nossas gestão né e aí o que que eu percebo e tenho duas questões pra você uma mais de cunho pessoal que é essa que eu vou formular inicialmente que tem a ver com uma percepção que você também deixou claro no teu memorial da sua formação nas artes também além da sua formação técnica né e a relevância que você deu pra isso e como você ainda usa na sua própria apresentação agora trazendo imagens como forma de linguagem né e eu queria que você comentasse um pouquinho porque atualmente a gente tem até um certo rechaço né da cultura como um elemento importantíssimo da nossa cidadania e com base numa numa fala de uma colega que quando eu estava fazendo meu memorial ela me disse sobre a catarse que foi pra ela elaborar o memorial dela né eu queria que você me comentasse um pouquinho sobre essa elaboração do memorial pra você em termos profissionais mas também pessoal então essa seria a minha primeira pergunta como é que foi isso pra você né como é que você sentiu eu tive momentos muito bons e foi pra mim foi muito bom é reolhar né olhar pra trás a minha trajetória e perceber que eu fiz aquilo que eu queria fazer o tempo todo e eu queria que você falasse um pouquinho nesse cunho é é pessoal também não só profissional que como você mesmo disse está meio que atrelado né essa é a primeira questão e uma outra questão mais de cunho técnico é eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência que nós duas temos em comum que é trabalhar com a técnica dietética e em particular com a ficha técnica de preparação e como isso é importante pra hoje a gente sabe que a política nacional de alimentação escolar os conselhos regionais de classe federal valorizam né essa atuação do nutricionista especificamente na elaboração e acompanhamento do uso das fichas técnicas de preparação isso é uma realidade na nossa profissão porém embora esse é um item da atividade profissional na merenda escolar reconhecido pelo FNDE pelo MEC né como é que você vê a possibilidade de aumentar a captação de recursos nas agências de fomento para projetos que incluam a ficha técnica de preparação é porque você se não todas a maioria dos projetos com foco ou complementarmente com ficha técnica de preparação eles não foram financiados né como é que você analisa essa falta de apoio científico nesta temática que é tão importante para a nossa categoria mas para além de importância para a nossa categoria para aquilo que a gente sabe que é importante para a formação da alimentação saudável são essas duas perguntas querida Tereza você quer seguir com todos e depois eu fico porque a gente pensou que as perguntas podem estar certa interligação e aí você pode elaborar melhor o contexto final e aí a gente dá uma oportunidade de participação equitativa aqui para todas as nossas professoras membros da banca então eu peço para seguir com a professora Itaciara agora a Itaciara está em Santa Catarina isso mas é de outro estado eu vou deixar você dar sua vinculação completa obrigado Itaciara eu que agradeço professora Tereza professora Raquel pelo convite é uma grata satisfação poder participar aqui da banca da Raquel nesse momento tão importante eu acho que para todos nós docentes que a gente sempre almeja chegar nesse ser classificado como professor titular é um marco eu acho que na carreira então aproveitando aqui já para agradecer pela organização dessa banca a professora Tereza muito cuidadosa muito organizada entrou em contato foi uma satisfação desde o início desde o convite da Raquel até todos os trabalhos aí da banca enfim então agradeço muito por poder estar aqui hoje e fazendo aí também um saudosismo que tanto eu quanto a professora Beridiana e a Raquel tivemos uma passagem pela Unicamp nós passamos pelo mesmo laboratório pela mesma orientadora e estamos aqui as três hoje nessa linda apresentação da Raquel então acho que realmente a Unicamp marcou nossas vidas para todos sempre a professora Adriana Mercadante que já teve um agradecimento aí na sua apresentação Raquel ela contribuiu muito para a carreira de nós três então agradecer mais ainda também pela contribuição da Raquel na área de técnica dietética porque eu fui docente dessa disciplina durante dez anos na Universidade Federal da Bahia e o livro que você apresentou hoje o Alquimia dos Alimentos fez parte do meu dia a dia fez parte do dia a dia dos meus alunos o seu material fotográfico as suas fichas de preparação então essa contribuição para a área Raquel você realmente foi muito enfática teve um material de muito boa qualidade então parabéns por isso também porque nós da área de técnica dietética um tempo mais atrás mais antigo a gente tinha dificuldade dessa bibliografia mais voltada para o nosso aluno para o nosso cotidiano para o nosso dia a dia então você e obviamente outros profissionais da área fizeram grandes contribuições para a técnica dietética então parabenizo você por isso também além de toda a sua trajetória que foi um prazer ler o seu memorial a redação muito clara muito objetiva trazendo pontos muito importantes e de toda o equilíbrio eu diria que foi um equilíbrio em todo esse tripé de ensino tanto de graduação quanto de pós-graduação a questão da pesquisa da extensão e também dos cargos de gestão então eu acho que assim você esteve ali em todos esses eixos uma ótima participação em todos eles não deixou a desejar em nenhum então gostei muito de ler o seu memorial e chegou até a me emocionar algumas vezes na sua apresentação porque uma coisa que eu acho que a gente não pode deixar de ter é essa questão humana do nosso papel na sociedade com os nossos alunos ser grata como a professora ainda já falou e obviamente trazer a família porque não tem como dissociar uma coisa da outra então acho que você foi muito feliz nas suas colocações também na sua apresentação e eu tenho aqui então na verdade são questões que eu queria que você comentasse um pouquinho mais não chega a ser bem perguntas mas eu vi que na sua trajetória você tem uma gama de trabalhos com desenvolvimento de produtos voltados para N tipos de patologias enfim e também eu vi que você já tem uma experiência aí com essa questão do registro da propriedade intelectual com aquele aplicativo eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre esse aplicativo que você comentasse um pouquinho sobre ele e também trouxesse aqui para a gente qual seria a sua percepção dessa relação entre desenvolvimento de produtos a inovação dentro da técnica dietética que tem uma relação da gastronomia na sua carreira da técnica dietética desenvolvimento de produtos como é que você vê isso em relação à proteção da propriedade intelectual a gente vê aí que tivemos alguns editais inclusive a criação dos núcleos de inovação tecnológica nas universidades então eu queria que você comentasse um pouquinho nessa perspectiva aí de inserção desses produtos novos inovação e como você vê um pouco essa questão da inovação e da propriedade intelectual relacionada à sua área de atuação e aí eu vi também que lá nas suas perspectivas culturas você já tem uma atuação bastante extensa na comunidade de vários projetos de extensão coordenados inclusive que você pretende continuar com esses projetos de extensão e aí eu queria que você comentasse um pouquinho o link desses projetos de extensão que poderiam ser feitos com a questão da curricularização da extensão que eu vejo que é uma coisa que as universidades têm trabalhado bastante os currículos do curso então você atual coordenadora de um programa de pós-graduação como é que você vê esse link da curricularização da extensão como é que poderia fazer isso na graduação e a interface disso com a pós-graduação e a comunidade também nessa relação desses projetos que você já tem ou outros que você tem a perspectiva de criar ou participar eu vou me dar por satisfeita com essas duas questões que são mais comentários que eu gostaria que você fizesse porque eu tinha uma terceira mas eu já fui contemplada na sua apresentação então ficou bem bem claro e então me dou por satisfeita e parabéns você mais uma vez muito obrigada então agora eu passo a palavra para a professora Veridiana a professora Veridiana é da Unifesp de São Paulo também vinculada e agora a gente está sabendo de toda a história todos orientando da professora Daniele não é isso? Adriana 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 então é com você por favor já agradecendo viu a sua participação imagina Tereza eu que aproveito a oportunidade para começar a minha fala agradecendo pelo convite é sempre uma experiência muito interessante a gente participar de uma banca como essa e é impossível não estabelecer uma linha de raciocínio como a Aida estabeleceu da gente buscar pontos de convergência e realmente quando a gente faz isso a gente estabelece muitos pontos de convergência a Itaciara já falou sobre a nossa formação em comum mas até é bom destacar a Itaciara comentou comigo que até conheceu a Raquel pessoalmente mas eu não conheci eu ingressei na Unicamp em 2002 então ela já não estava mais mas usei muitos papers a Itaciara a gente usou muitos papers publicados pela Raquel então conhecê-la pessoalmente também é uma tem até uma memória afetiva em relação a isso então é muito gratificante poder estar acompanhando tendo lido o memorial dela e percebido o quanto ela tem destaque uma formação que eu achei interessantíssima uma formação diversificada então ela faz um mestrado em ciência de alimentos e que é uma tendência que a gente imaginasse que ela continuasse mas aí ela retorna para suas raízes na UNB e acaba direcionando o que depois vem para uma carreira como pesquisadora orientadora voltada para técnica dietética então a gente percebe esse movimento que ela realizou outra questão que eu gostaria de destacar e que a Itaceara também foi feliz em falar sobre isso a questão do engajamento da Raquel em todas as atividades seja do tripé que a universidade hoje o que eu acabo brincando muitas vezes que eu digo que as pessoas confundem e arrebentam com a gente que o tripé da universidade e não do indivíduo mas até as pessoas um dia entenderem isso a gente se sente vamos dizer assim eu não diria obrigado mas eu acho que muita gente e acho que é o caso que eu senti da Raquel a gente se sente motivado a atuar nas três frentes então eu notei isso que a Raquel tem prazer em trabalhar nos três nos três eixos e tem também atuado de forma bastante participativa na gestão então ela tem uma atuação bastante equilibrada normalmente a gente vê as pessoas até pincelam alguma coisa de extensão mas se dedicam bastante a pesquisa e não é o que a gente vê na atuação da Raquel que é bastante equilibrado então eu só tenho que te parabenizar Raquel que realmente eu acho que é um memorial muito muito bem vamos dizer assim equilibrado e com muitas atividades que merecem realmente parabéns são 21 anos que você menciona na tua atuação na UNB então eu acho muito louvável e penso que felicidade poder agora alguns dias antes dessa dessa banca você receber esse reconhecimento através da Bolsa de Produtividade em Pesquisa do CNPq então me parece que é uma conjunção de fatores que levam a um reconhecimento de bastante merecimento então só te parabenizando realmente as minhas colegas trouxeram pontos que a gente acho que são bastante centrais nessa 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 argüição e eu só queria complementar para que você também comentasse um pouquinho com a gente a nossa carreira acadêmica ela é feita de desafios eu brinco sempre que não é só um leão por dia que a gente mata a gente tem muitos desafios e cada dia uma notícia pior que a outra então nessa frente justamente vindo no sentido de que você conseguiu fazer várias publicações aí no tempo da pandemia falou da história da gente desengavetar dados acho que todo mundo fez isso conseguiu aí uma conseguiu botar para frente muita coisa que estava parada pela falta de tempo mesmo mas aí eu queria que você comentasse um pouquinho agora na perspectiva de você alcançar o cargo de professora titular e sendo atuando na coordenação do programa de pós-graduação e em contrapartida analisando a situação nas dificuldades de obtenção de financiamento acho que todos estão sofrendo aí isso eu queria que você imagino que você tenha pensado um pouco a partir de agora como que eu caminhar a minha linha de pesquisa quais são meus planos pensando no aspecto de pesquisa de orientação de estudantes em nível de pós-graduação a gente sabe que as exigências são cada vez maiores às vezes a gente fala gente é impossível a gente conseguir atender tão satisfatoriamente todas todas as exigências que a CAPES estabelece então queria que você fizesse uma análise dessa conjuntura pensando realmente na pesquisa agora que você vai figurar como professora titular acho que a Itaciara perguntou sobre extensão eu acho que a pergunta que eu tinha nesse aspecto contempla demais essa questão e queria que você falasse um pouquinho você escreve até no memorial que você está disposta a galgar cargos de mais responsabilidade o que também eu digo que é um ato de bravura nesse momento porque a gente sabe que hoje os cargos mais elevados tem uma questão muito forte de disponibilidade de recursos de infraestrutura então queria te ouvir um pouquinho mesmo se isso é um plano mais real já ou você pensa um pouco mais a longo prazo nesse nesse tipo de questão tá obrigada pelas palavras não esperar a professora tereza comandar aí Raquel aí você pode ficar à vontade se você quiser intercalar da forma que você julgar mais satisfatório encadear seu raciocínio trouxer respostas que possam elucidar o que as professoras têm de vontade de você explorar e se algum ponto surgir ou se a gente tiver algum ponto a levantar eu deixo os membros da banca bem à vontade é só dar um sinalzinho a gente aproveitar que está num momento de argüição e realmente tirar o que a gente tem de informação que a Raquel pode dar para a gente então Raquel você pode tentar responder da forma que você julgar mais conveniente de sorte tentando cobrir os aspectos questionados tá bom? Tá bom tá joia então primeiro agradecer as palavras de vocês fico muito satisfeita e feliz de tê-las aqui como a professora Itaciara falou eu a conheço pessoalmente mas a professora Veridiana não quem sabe a gente consegue se conhecer em breve teria sido uma banca presencial interessante mas entendo e fui completamente a favor quando a Tereza sugeriu que ela fosse totalmente remota a professora Aida pediu para eu comentar um pouquinho dessa criação desse memorial e assim foi um falo que uma busca de coisas que estavam assim estavam dentro de mim mas que eu já tinha esquecido dos leões que eu tinha passado como a professora Veridiana falou eu quis deixar muito claro na apresentação a questão da reforma do laboratório porque para mim foi o maior leão que eu tive dentro da universidade porque ela não foi brincadeira com todos os erros de construção e de reforma da prefeitura a gente eu consegui tirar o que eu tenho hoje e vivenciar esse processo não foi fácil eu brinco que como eu sou casada com engenheiro civil graças a Deus ele me ajudou bastante porque ele teve que ir várias vezes ao laboratório para supervisionar a obra agradeço imensamente mas essa construção do memorial me fez muito refletir esse papel do tripé da universidade como eu tive esse cuidado ao longo desses anos todos de tentar trabalhar nessas áreas nessas interseções tentando juntar e mostrar que as coisas podiam caminhar juntas de alguma forma então sempre quis isso desde que eu entrei e eu fiquei muito feliz ao final da escrita de ver que eu consegui eu acho chegar nesse processo até agora de interligação de todos eles em alguns momentos foi sofrido e eu voltei a reescrever porque você para você lembra então assim como a professora falaram o lógico seria seguir para um doutorado na engenharia de alimentos era um sonho que eu tinha inicialmente eu queria ter feito engenharia de alimentos quando eu optei por fazer nutrição não me arrependo nem um pouco mas eu fiz uma opção na época de priorizar a família ou seguir na minha carreira para o doutorado eu fiz uma opção pela família não me arrependo nem um pouco acho que fiquei mais próximo de quem precisava de mim no momento e foi muito importante para mim mas agradeço por isso que eu não podia deixar de agradecer a professora Adriana porque assim eu só terminei o mestrado porque ela foi excepcional comigo então assim uma pena não ter contato com ela até hoje mas se vocês tiverem e puderem transmitir a ela agradeço profundamente então assim sempre estive envolvida com essa questão das artes a gastronomia é uma arte então eu sempre me envolvi muito com a gastronomia por isso mas eu brinco que no curso de cozinha que eu fiz na Argentina na hora que tinha que decorar os pratos eu fugia porque não era não é a minha praia gostava de fotografar de mostrar mas assim eu falei isso é uma habilidade que eu ainda tenho que desenvolver até hoje não consegui desenvolver e acho que não vou conseguir mas assim admiro muito quem consegue fazer do prato uma beleza que isso pra mim é uma arte e eles sabem fazer muito bem então nunca consegui fazer essa forma de arte mas valorizar muito a cultura brasileira eu tive a oportunidade de visitar praticamente todas as capitais do país eu falo que essa ainda é uma meta a ser cumprida faltam três nesse projeto de alimentos regionais cada cidade que eu ia eu queria conhecer as feiras os mercados já tive perguntas até assim você quer ir no mercado mesmo? você quer ir na feira? tem certeza? eu tenho eu quero ver os alimentos eu quero ver o que se vende o que se come aqui você tem que conhecer a população pra você conseguir entender como trabalhar com ela se eu vou trabalhar em oficinas pra aquela população se eu vou trabalhar de alguma forma eu tenho que entender como que eles comem o que eles gostam então essa vivência nas feiras nos supermercados e isso eu faço em qualquer lugar que eu vou passear meus alunos sabem que eu gosto muito de viajar a cultura realmente tá dentro da minha família a gente gosta de desbravar e de procurar o diferente e em qualquer país eu falo assim pro meu marido me deixa aqui umas duas, três horinhas no supermercado que eu preciso pra conhecer todos os produtos tirar foto ver os rótulos ver o que eles têm então assim esse conhecer traz exemplos importantes pra graduação pra cultura alimentar que eu tento trazer pros alunos de graduação que muitas vezes nunca saíram daqui de Brasília e tem a oportunidade às vezes de compartilhar comigo experiências quando eu mostro fotos, vídeos quando eu trago uma música as aulas de técnica de atética eu brinco quando eles estão um pouquinho mais avançados eu já boto já pode pedir música né a gente tem um rádio lá a gente se diverte também porque é um ambiente que tem que ser tem que ser acolhedor né então eu sempre tentei mesclar essa parte de cultura de artes dentro do meu trabalho porque eu gosto muito então foi muito bom construir o memorial apesar de alguns momentos sofridos de estar lembrando né o mestrado como foi o meu doutorado que também não foi fácil pelos né a trajetória aí eu não sei nem se eu escrevi mas assim no meio da coleta de dados de doutorado eu peguei dengue então assim já voltei assim me arrastando e aí eu brinquei cada momento teve e no meu pós-doutorado foi a Covid né então eu falei assim eu acho que eu preciso mas num futuro não tão distante um novo pós-doutorado pra eu conseguir aproveitá-lo assim na íntegra né porque ficar confinada e ficar né não conseguindo me relacionar como eu queria foi muito difícil também no pós-doutorado então foram momentos assim que me fizeram lembrar dos leões que a gente passa mas que eu consegui eu acho que ultrapassá-los e me fortalecer nesse processo foi importante dentro do das outras perguntas que né vão mais espodem um pouco desse caráter pessoal é eu desde que eu entrei professora ainda assim pra mim a minha bandeira é a ficha técnica de preparação e quantas vezes eu já não escutei de pessoas assim isso não serve pra nada pra que que você continua insistindo nisso né não vai dar certo e foram muitos momentos de treinamentos com cozinheiros com nutricionistas né eu não me esqueço dos treinamentos das oficinas com os nutricionistas dos restaurantes populares que eu fiz também em várias cidades do Brasil em que eu começava a oficina perguntando qual era o vete de cobertura qual era a porção média de um arroz e elas não sabiam me responder e aí eu falava bom vamos partir então de outro começo de outra perspectiva vocês estão aqui como promotores de saúde então pra ser promotor de saúde né eu parto do princípio que eu preciso saber o que eu tô oferecendo e se vocês não conseguem saber o que está sendo preparado o que tá indo pra aquele caldeirão e como ele tá saindo né e quantas pessoas estão consumindo eu não faço o meu papel de nutricionista que é ser promotor de saúde né eu vou faço um trabalho de vigilância sanitária que é o que a maioria às vezes né consegue fazer e não consigo fazer o principal que é pensar na saúde como um todo né então sempre ia muito por esse caminho com os nutricionistas pra fazer uma que eles fizessem uma reflexão do curso que eles fizeram e do que eles se tornaram naquele momento como profissional onde eles não trabalhavam com nenhum instrumental pra conseguir seguir naquele trabalho né então assim eu além de enfatizar muito a importância da ficha aqui com os alunos de graduação nas oficinas também com nutricionistas que a gente fez bastante com os hospitais aqui do Distrito Federal a gente tentou uma parceria com o CRN que foi muito importante eu acho que foi a criação do selo de alimentação saudável onde para dentro dos critérios você tinha um bloco todo em função de ficha técnica se você não tivesse a ficha técnica você não conseguia pontuar em nada daquele bloco e aí você não conseguiria ter o selo de reconhecimento do conselho de que você realmente servia uma alimentação saudável e a gente teve oportunidade porque teve um dos nutricionistas que fazia parte do conselho comigo que era gestor de um órgão aqui em Brasília e ele botou até no contrato do edital de licitação do órgão que se a empresa conseguisse o selo ela teria um desconto no aluguel na época não me lembro quanto mas era um desconto importante para tentar incentivar e incentivar outros órgãos a fazerem editais similares e impulsionar aqui o selo do conselho para que ele pudesse para que os nutricionistas realmente vissem a importância e como desenvolver essas fichas técnicas por muitas vezes nós com os nossos estagiários tínhamos que ensinar os próprios nutricionistas a montarem as fichas técnicas e a utilizarem da forma correta então eu não acredito que a gente tem condições de fazer qualquer atenção dietética num ambiente de escolar ou de unidade de alimentação e nutrição se a gente não souber o que a gente está produzindo a partir das fichas e o que a gente está servindo então eu brinco muito brinco assim num jeito descontraído alguns momentos que eu já fiz palestras com nutricionistas alimentação escolar aqui do Distrito Federal em que eu falo se vocês não estão dentro lá das escolas mesmo que não seja todos os dias claro porque são muitas escolas para poucos nutricionistas mas se vocês não fazem esse processo de treinamento com os manipuladores de alimentos e vocês não sabem o que as escolas estão produzindo vocês ficam horas e horas planejando um cardápio fictício num papel que não serve para nada que aquilo ali a criança não chega na criança e depois você vai fazer uma aceitabilidade daquela preparação que você está pensando que é de um jeito e é de outro eu tive a oportunidade de fazer um treinamento na Federal da Paraíba com alunos de graduação de um projeto lá há muitos anos atrás com a professora Alice lá de aceitabilidade e eu justamente dei alguns exemplos que a gente viu nas escolas o cardápio tinha algo escrito na hora de fazer a preparação ela tinha três, quatro outros ingredientes que não faziam aí a preparação era rejeitada e era rejeitada por causa da inclusão desses ingredientes que não faziam parte da receita original então é toda uma cadeia que eu boto uma obrigatoriedade lá no final que é fazer uma aceitabilidade e que ela na realidade ela pode ser falsa porque a preparação não é aquela que foi planejada então eu tenho 20 anos mais de 20 que eu sou incansável os meninos aqui já falam professora você tem um radinho que fica falando a mesma coisa várias vezes se você não tem ficha técnica se você não promove essas mudanças você não consegue fazer esse processo de saúde acontecer mas de uns tempos para cá professora Ida eu tenho mudado um pouco o enfoque com o trabalho com os funcionários de UAM por quê? porque por muito tempo se o nutricionista como ele não entendia também da ficha ele queria impor as coisas para os funcionários e a gente vem mudando um pouco de uns tempos para cá a perspectiva de tentar ensinar aos funcionários para que aquilo é importante o que aquilo ajuda no trabalho dele e como ele se beneficiaria em termos de saúde porque ele come ali todos os dias se ele tivesse aquilo ali padronizado e calculado da forma correta do que a gente pensa ser uma alimentação saudável como ele pode ajudar o nutricionista para que isso aconteça então a gente já fez alguns movimentos ao contrário os funcionários entendendo o processo e tentando mostrar para os nutricionistas que seria viável porque o que eu mais escutei é que ah não isso dá muito trabalho então assim eu brinco com os alunos que assim se assumir uma nova gestão você tem que parar para pensar em quais são as prioridades escreve na primeira semana de trabalho quais são as prioridades daquele estabelecimento que você assumiu e dali você não esquece porque com duas semanas você já não vê mais nenhum daqueles problemas e aí você vendo você vai botando metas o que eu quero fazer primeiro qual é o meu objetivo então não dá para fazer 300 fichas de uma vez isso é inviável não vai acontecer mas quais são os principais aí eu brinco não tem arroz todo dia feijão todo dia esses são essenciais se você não tem isso padronizado você não consegue padronizar nada porque isso sai todos os dias e isso é a coisa mais fácil de eu conseguir padronizar porque o funcionário é o mesmo né então a gente foi mudando um pouco a estratégia de mostrar isso para os alunos e para os nutricionistas que nós temos parceiros dentro dos estágios eu acho que a minha visão de ficha técnica mudou muito por estar dentro do estágio de gestão com as professoras de gestão e não só lá no mundo do laboratório de técnica dietética ter a vivência de várias uans né e por isso que eu fui atrás também do meu doutorado ir para os restaurantes para fazer fichas técnicas né eu era uma intrusa eu entrei em 27 restaurantes no Nordeste entrei pela primeira vez eu tinha que acompanhar fazer ficha técnica os sonários não me conheciam né então eu tive que criar estratégias e eu acho que essas estratégias que eu tive que criar para eu conseguir fazer eu tento passar isso para os nutricionistas né quando a gente faz treinamentos aqui de ficha técnica né então eu vejo a ficha como um promotor de saúde importante concordo com você que a falta de apoio científico para esses tipos de projeto é enorme e é um dos motivos que eu tive que buscar parcerias e outros projetos para crescer em termos de publicação de artigos eu confesso por quê? porque por mais que seja um trabalho essencial dentro de qualquer produção de refeições é muito torna-se muito difícil às vezes que as revistas internacionais entendam a importância disso para uma publicação a gente conseguiu algumas publicações importantes depois do projeto dos restaurantes populares porque a gente entrou em todos eles fazendo ficha técnica de pelo menos três dias né dos almoços e com isso a gente gerou um volume grande de dados de comparação dessas preparações algumas similares e outras não que o Brasil oferece nesses restaurantes mas sempre com um apelo é uma coisa que eu agradeço muito o Renata que trabalha comigo mais jovem foi minha aluna e às vezes vem com uns insights que eu falo assim Raquel bota o foco no artigo que é para a população de baixa renda é para low income low income em placa nas revistas para o FTP não em placa nas revistas então assim a gente teve que aprender a escrever de uma forma que agradasse também os editores e os revisores né o que às vezes me deixa eu falo assim até triste porque eu gostaria de defender muito mais o uso da ficha né do que ir por um caminho de só agradar o que tem mais publicação né mas confesso que muitos dos artigos a gente teve que mudar o enfoque o jeito de escrever mas era ficha técnica mas a gente teve que ir pelas beiradas para conseguir que aquilo fosse publicado né então mas é uma falta enorme de apoio para quando o foco é esse a gente recentemente né assim tem trabalhado com a revista de gastronomia internacional que tem conseguido às vezes publicar mais nesse assunto de ficha técnica então algumas revistas que podem ir surgindo que valorizem né mais esse lado do trabalho mas eu vejo também comparando com a experiência que eu tive nos Estados Unidos e a experiência que eu já tive em Portugal que o nosso uso da ficha técnica esse nosso lado da nutrição de batalhar essa essa pra donarização pra promoção da saúde ainda é muito dos cursos de nutrição aqui do Brasil né eu não vi isso nos Estados Unidos e eu me lembro assim uma das minhas primeiras opções pra fazer pós-doutorado era em Portugal né com a professora que é parceira nossa e a professora Rita foi na frente e ela me dizia de lá Raquel nós estamos anos luz na frente aí no Brasil na área que você escolheu trabalhar então não acho que é uma boa ideia você vir agora pra cá foi aí que me fez né eu mudei toda uma estratégia de pós-doutorado mas também senti que nos Estados Unidos isso não é né eu tive a convidência de estar dentro de um hospital e tudo e mesmo as oficinas de culinária a gente vinha pras oficinas de culinária com tudo padronizado tudo pesadinho pra fazer com os alunos e ao ver outras nutricionistas do hospital fazerem oficinas de culinária eu falava gente é um comportamento completamente diferente né eles não seguem o mesmo padrão né que a gente trabalha aqui usando as fichas técnicas então acho que também senti um pouco da dificuldade às vezes de uma revista de aceitar por não entender o que a gente faz muitas vezes né ou a gente não se fazer entendido quando a gente escreve aí é bom porque a gente vai tentando mudar também a forma de escrever tá nessa questão de desenvolvimento de produtos professora Itaciara eu vi né que você você trabalha muito nessa questão né desenvolvimento de produtos meu foco muito mais é voltado assim para os portadores mesmo vou ser sincera que para os produtos de de técnica e de alunos também do mestrado que eu já tive doutorado nunca fui atrás do do INPE né do do instituto pra ver essa proteção o único que a gente foi foi o do handle card foi do aplicativo foi pela demora e até hoje estamos nesse processo né já sei que é um processo longo longo que eu sinceramente não entendo o porquê ele é tão demorado eu sou Renata eu ajudei Renata no doutorado dela com a biomassa de banana verde e o dela também quer dizer quantos anos ela já terminou o doutorado e o processo tá né a gente até esquece que tem alguma coisa de pedido de patente porque a gente não 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 evoluiu nisso né fui para várias reuniões com a professora Natasha sobre o aplicativo o handle cards e eles disseram professora ó já digo para a senhora demora e quando a gente for precisando de informações a gente vai pedindo e quando sair eu falo que o aplicativo já não serve né para o que foi proposto outras coisas mais modernas já aconteceram porque a a tecnologia tá avançando tanto que eu acho que que isso atrasa muito né então essa criação de núcleos de inovação nas universidades podem ser uma pequena quem sabe um início de uma mudança nesse processo né deve ser menos moroso mas né mais seguindo mais o tempo que nós temos hoje porque hoje é tudo muito rápido né hoje se desenvolve uma coisa nova né de um dia para o outro então não dá para demorar tanto como eles estão demorando mas confesso que foi a única tentativa que a gente fez e que está aí e que para outros produtos eu nunca fui atrás o último que a gente fez desenvolvimento que foi do Conjac né que foi a utilização do Amorphos Conjac em preparações em pães sem glúten Renata insistiu muito vamos 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 lá vamos fazer patente para criar o processo eu falei Renata quando sair já o artigo já está publicado já estou open access se as pessoas podem utilizar e eu nunca vi às vezes eu falo assim eu não vou ganhar dinheiro com isso então assim eu prefiro que outras pessoas possam usar o produto se beneficiar porque eu penso na comunidade que vai usar aquele produto então se eu desenvolvi uma coisa que alguém conseguiu fazer isso em casa e é tão bom nas oficinas você vê assim nossa fazia tanto tempo que eu não comia uma coisa sem glúten tão boa né para mim é uma recompensa eu acho por isso que eu falo assim eu gosto muito do trabalho de extensão porque eu sempre foquei que a criação dos meus produtos geram para algum fim e que a população ia se beneficiar tanto que a gente sempre teve antes de ter o Instagram a gente tinha um blog a gente botava as receitas do laboratório para as pessoas poderem usar a gente recebe feedback das pessoas que fizeram a receita em diversos lugares do Brasil e às vezes locais que eles não teriam acesso a vários dos produtos prontos que a gente tem hoje aqui no mercado de Brasília então apesar de ver ter o interesse de que os produtos possam ser registrados ao mesmo tempo é tão moroso que eu prefiro que a população tenha acesso a eles e que a gente entendeu não se prenda a isso porque se não na hora que eu conseguir já vem um outro e já está mais avançado eu pelo menos sempre pensei dessa forma em termos de extensão a gente conseguiu avançar muito aqui então essa resposta eu fico bem tranquila até porque eu era presidente do NDE nesse processo de curricularização da extensão o departamento de nutrição foi o primeiro a mandar para a faculdade de saúde toda a inserção da extensão dentro do nosso currículo a gente fez mas sabe que na iminência de fazer nova reforma de currículo porque a gente deve aumentar a carga horária dos cursos de nutrição em breve com as novas DCNs que foram recém aprovadas então a gente vai ter que rever provavelmente a carga horária do curso e colocar mais extensão com o presidente do NDE não foi fácil vários professores com muita dificuldade de enxergar que podiam fazer extensão nas suas disciplinas e foi sofrido acho que a Tereza pode comentar se ela quiser depois com vocês mas assim porque alguns professores não tem essa ligação com a extensão e não conseguem transportar o que vivenciam na disciplina de graduação para a extensão como a gente já faz em técnica dietética esse trabalho desenvolvimento dos projetos finais e eles tem que devolver isso para a comunidade a gente já fez a gente botou horas a mais na disciplina contando com todo esse trabalho de desenvolvimento das receitas que eles tem que fazer e a divulgação então como eu mudei isso criamos o Instagram e agora além de desenvolver as receitas e apresentar para a gente e entregar um trabalho escrito eles tem que gravar um vídeo com o passo a passo da receita para a gente divulgar para a comunidade então vai ser mais automático assim não vai ser só no blog a receita lá mas um vídeo de todas as receitas com o passo a passo para eles devolverem né e na hora que a gente montar turmas aqui práticas mesmo no laboratório os alunos serão envolvidos também né não só os alunos dos projetos de extensão que a gente que a gente tem então acho que esse processo de regularização da gente para a técnica dietética como a gente eu tenho uma bagagem de extensão já de muito tempo não foi difícil a gente conseguiu e eu achei super importante eu acho que chegou no momento que a gente tem uma discussão grande na faculdade porque existe uma coordenação de extensão pela faculdade de ciência da saúde e a professora que hoje é a professora Elane ela fala muito às vezes na reunião que a gente que o tripé ele não é né que ele é sempre mais baixinho né no pezinho da extensão por quê? porque as medidas da CAPES não são para extensão né eles são para pesquisa a graduação a gente faz porque nós somos contratados para ela mas enquanto não tiver uma valorização dos nossos órgãos de que isso é importante então eu senti uma mudança vamos supor Renata como eu submeti o projeto da FAPDF para ajudar essa aluna de doutorado com recursos né com o projeto de salga Renata submeteu o projeto de extensão do Cozinhar Faz Bem das Oficinas para a FAP e também foi contemplada nesse último então assim eu senti uma mudança da FAP em contemplar um projeto de extensão para o financiamento então já senti aí que pode ser que isso esteja mudando aqui na na organização da FAPDF aqui que é o nosso órgão de fomento do Distrito Federal que para os outros né para o CNPq eu acho que a gente ainda precisa evoluir eles né não estamos ainda abertos para esses financiamentos de extensão que como eu disse na minha apresentação é a forma da universidade mostrar para a população para que a gente está aqui né a gente está aqui claro para formar os nossos profissionais mas também para gerar conhecimento e mostrar esse conhecimento à população e mostrar que a gente faz coisas muito interessantes e boas e que eles vão se beneficiar com isso porque o que eu mais escuto muitas vezes é a gente paga o salário de um monte de professores né é imposto da gente um monte de recursos e tudo e o que que vocês fazem por nós né e a minha fala eu tenho né uma fala né sempre de rebate com relação a isso então por isso que toda vez que eu brinco né que a Secretaria de Comunicação me liga professora a senhora pode dar uma entrevista sobre tal coisa tal coisa se for um assunto que eu domino sem problema né e quantas entrevistas eu já dei e eu falo isso brinco com Renata que é minha parceira eu falo dela várias vezes porque a gente trabalha junta né há muitos anos e que ela foge das entrevistas e eu falo uma hora você vai ter que dar entrevista porque uma hora eu vou aposentar primeiro que você e você vai ficar para falar né sobre a nossa área e é mas eu sempre achei que isso era importante né então é é uma parte de extensão do nosso trabalho né para a comunidade então eu acho que a extensão dentro da disciplina de técnica já é certo e quando a gente faz todo esse trabalho de conhecer as UANs com os nossos estagiários e a gente propõe a gente propõe muitas vezes treinamento para os funcionários de várias UANs que a gente tem estágio por quê? porque muitas vezes os nutricionistas que estão lá comandando são ex-alunos nossos e a gente quer ajudar a gente também faz extensão né não era uma obrigação nossa de estar fazendo às vezes algumas vezes trouxe funcionários do RU do hospital universitário para dentro do laboratório de técnica para fazer treinamento teve uma vez que a nutricionista falou assim para mim Raquel não consigo convencer o açougueiro a mudar os cortes de carne ele deixa tudo duro e ele não aceita então falei vamos fazer uma oficina vamos levar todo mundo e vamos levar o açougueiro e vamos ver o que a gente consegue lá dentro né e aí deu certo quer dizer saindo do ambiente de trabalho para um outro ambiente ele conseguiu entender que ele precisa né o que ela queria que ele fizesse né então essa essa relação de extensão também com as onças sempre foi muito importante com relação aos as dificuldades de financiamento que eu acho que estaria dentro do primeiro fala da professora Viridiana que são os desafios dos leões que a gente vai ter que enfrentar eu vim agora do fórum em outubro né de coordenadores de nutrição e fui convidada para justamente falar no fórum sobre como que a gente conseguiu aumentar nossas publicações e isso foi um esforço grande que a universidade fez de abrir vários editais para docentes para discentes para publicações de artigo porque a universidade entendeu que esse era o momento para que a gente pudesse subir né as notas dos cursos de pós-graduação na universidade então até esse ano de 2022 a gente conseguiu ter acesso a todos esses editais tanto para discentes quanto para docentes que fizeram com que né a gente conseguisse manter alguma produção independente de ter financiamentos às vezes de projetos né na pandemia eu acho que a gente acabou se reinventando e tentando buscar pesquisas que fossem também mais com questionários online e tudo que demandam menos recursos porque já que a gente tinha menos recursos a gente foi atrás de pesquisas que pudessem dar resultados interessantes sem precisar de um financiamento mais intenso e vamos supor eu uso assim eu acho interessante porque assim eu uso a extensão também ao meu favor porque ao fazer um projeto como o das crianças ele é pago ele é cobrado né porque tem que se comprar os alimentos todos que são utilizados e os nutricionistas que trabalham comigo mas todo recurso que sobra né eu falo que a gente foi eu sou vou juntando então hoje eu tenho forno combinado no laboratório por causa do projeto de extensão né eu falei que a próxima meta é um ultracongelador então estou na na junção aí de de recursos para isso e muitas vezes a partir desse desse dinheiro para material de consumo eu consigo comprar ingredientes para o desenvolvimento de algum trabalho de mestrando meu ou de doutorando ou de um aluno de TCC sem ele precisar desembolsar do próprio bolso né dos próprios recursos para conseguir fazer a pesquisa então eu vou falar assim tentar mostrar que eu vou continuar com a extensão porque a extensão me traz recurso de uma forma não é grandiosa como às vezes a gente consegue pelos financiamentos mas ele tem me ajudado a conseguir captar minimamente alguma coisa para que os meus alunos de mestrado e doutorado consigam trabalhar quando desenvolvem algum tipo de produto esperando assim depois dessas notícias dessa última semana eu nem sei o que esperar né corte das bolsas e mas já está tendo toda uma movimentação aí dos residentes e alunos de pós-graduação para forçar para ver se né os recursos que a CAPES tinha volta eu acho que a gente tem que eu tenho que incentivar meu papel como coordenadora incentivar que a gente realmente se organize né se junte para que a gente né então fora é muito bom o grupo do WhatsApp que a gente tem fora de todos os cursos de pós-graduação do Brasil funciona muito bem logo já montaram uma carta e mandaram para a CAPES todos os programas deram um ok e agora a gente está começando com essa questão dos alunos então eu acho que meu papel como coordenadora é tentar impulsionar isso para que a gente consiga reverter essa situação e tentar ver se a gente ano que vem consegue um pouco mais de paz e de recursos para trabalhar né mas eu acho que a gente não pode ficar esperando só o edital de fomento né vamos supor esse projeto mesmo que eu recebi o aceite da FAP eu já tinha dito para a Esteiro né que é funcionária da casa se não der a gente vai a gente vai comprando os jerky beefs com o dinheiro do projeto a gente fez parceria com dois professores que toparam né conseguiram reagentes para a gente trabalhar e a gente né vai tocando conforme a gente conseguir graças a Deus o dinheiro saiu e a gente vai conseguir trabalhar de uma forma mais fácil né deixa eu ver o que mais que faltou eu acho que faltou estou me sentindo assim todos vocês tinham que estou devendo alguma coisa ai ai são os cargos que você então eu tive assim de novo por problemas familiares né assim lá atrás né eu tive um convite que era para ir para uma chapa para a direção da faculdade e foi justamente quando eu tive o diagnóstico de autismo do meu filho então na época eu tive que frear e falar assim não eu não posso assumir algo tão grande assim que eu preciso dar organizada na casa primeiro né então de novo meu familiar veio à frente e eu tive que não me arrependo e a professora na época entendeu super bem né eu acho que agora né depois desse processo né se tudo der certo que hoje e com as coisas mais estáveis dentro de casa eu consigo pensar né em outros cargos então assim eu já tinha tido essa oportunidade mas freiei né e continuei dentro da gestão da universidade né até não me esqueço em 2018 acho que foi em 2018 nem sei quando Tereza assumiu após graduação Tereza você lembra? foi quando eu voltei do pós-doc foi em 2018 foi em 2018 que eu não me esqueço professora Vilma professora Sandra me chamaram um dia e falaram assim tá na hora de você assumir a pós-graduação e eu falei assim me dá mais um tempinho eu preciso me organizar porque eu tenho uma carga horária na graduação muito grande tinha muitos alunos de TCC e eu preciso dar uma diminuída no que eu tenho para conseguir fazer o que eu tenho que fazer porque senão não adianta eu assumir uma coisa que eu não vou dar conta de fazer e tem né que sou cupira e tudo mais então elas entenderam e aí Tereza graças a Deus assumiu a pós-graduação na época e aí assim que eu voltei né do pós-doutorado eu já sabia assim era algo que o departamento esperava de mim né então eu acho que depois da pós-graduação se eu tiver oportunidade quem sabe de ir para a direção da faculdade não me oponho acho que assim ao longo desse caminho eu tive que aprender muito eu falo que a gente aprende na marra porque ninguém parou para sentar com a gente e ensinar assim olha né e ter os projetos financiados que eu tive principalmente dos restaurantes populares que foi um montante muito grande de mais de um milhão de reais em que dinheiro sumiu dinheiro reapareceu dinheiro sumiu de novo e que eu tive que aprender a lidar com tudo isso dentro da reitoria eu falo que hoje eu tenho mais mais traquejo para assumir um cargo fora do departamento de nutrição porque já entendi um pouco a dinâmica da administração das universidades claro que a gente sempre vai aprender uma coisa nova mas assim acho que ter esses projetos em que a própria universidade gerenciou o recurso junto comigo a especialização também que foi com recursos gerenciados pela FUB em que a gente não tinha ninguém nem secretário para gerenciar nada em que eu fiz todos os pagamentos pedidos de passagem pedidos de diária tudo também foi uma bagagem importante para outros cargos que eu acho que eu tenho condições de assumir e esses são para mim além do laboratório ser reformado os leões foram esses conseguir usar o recurso fazer prestação de contas e ter assim cheque sua prestação de contas está ok quando o dinheiro não ficava sob a minha responsabilidade quando você vai e cria uma conta lá da FAP para você você gerencia mas quando é alguém gerenciando por você foi muito difícil e eu acho que esse aprendizado foi importante ao longo desses anos acho que não sei se alguém ficou precisando de mais alguma informação alguma das professoras gostaria de mais alguma acho que Raquel cobriu bem os Raquel aqui na minha condição de arguição interna eu vou eu sim já também te parabenizando eu sabia que você ia trazer uma boa apresentação uma bela apresentação surtiu um efeito bem legal da gente ver as fotos de ver colegas antigos alunos que a gente formou eu lembro bem de você eu sou professora que comecei jovem também então tive não tenho uma distância tão grande de idade dos meus alunos e ver você hoje eu lembro muito da sua turma e das aulas ministrando aula para você como estudante de graduação cheia de energia querendo fazer as coisas organizando os trabalhos em grupo que eu dava nutrição manda dois então assim e ver você hoje é uma prerrogativa assim que a gente na docência tem de acompanhar todo esse caminho né e estar junto do indivíduo se formando se aprimorando né galgando então assim uma possibilidade muito positiva assim acho que tem todo o processo e a gente ser agraciado né com a possibilidade de avaliar um documento de ver o que você eu conversei com você antes né e falei aproveita essa chance né que poucas pessoas na verdade tem a docência permite isso da gente rever né estruturar o nosso passado rever esse passado e fazer com que esse passado possa surtir efeito né pra frente o que a gente vai propor né pro futuro então assim eu fico feliz também eu sou a primeira nutricionista formada na UNB que pude galgar né o título de titular mas fico muito feliz de ver os outros né ex-alunos meus que estão agora chegando e a cada cada vez assim a gente fica muito contente e aí a minha né a avuição pra você seria pra você fechar muito na linha do que você já desenvolveu um pouco mas só pra gente vai depois ir pra sessão fechada alguma palavra final que você queira deixar e efetivamente assim a perspectiva dessa da gente tá com a nota 5 né na CAPES que foi um um investimento né do grupo como um todo a Raquel falou dos nossos seminários né do que a gente pôde fazer né eu tava à frente nessa época e fiquei muito feliz né da gente ter obtido essa avaliação positiva então assim pra também não precisa se estender muito você já falou bastante eu acho que a gente como banca tava insatisfeita mas eu queria na minha possibilidade de te arruir ver essa né essa retrospectiva da gente né melhorando como departamento você falou já um pouco do crescimento do que se a gente lembrar né da da Nancy Depila da Arionete dos nossos professores que era um grupo tão pequeno de nutricionistas e mesmo do professor Bosco né que foi o professor Dória que labutaram tanto pra esse curso chegar aqui né na Universidade de Brasília é um curso pequeno a gente realmente como a Veridiana falou mato o leão né pra chegar mas a gente tem obtido sucesso então as perspectivas pra era munir tudo isso né e a gente conseguir com esse grupo manter uma produção que esteja né comprometida com avaliação positiva e até né possibilidade de subir se a gente conseguir se a gente conseguir manter a nota 5 já é um grande feito e é perspectivas pra alavancar né pode então indo assim nesse processo aí do programa primeiro eu acho assim a sensação que eu tive né ao ler o relatório quando fui eu que abri o relatório e não você né que eu já era coordenadora era que assim mas por que que não veio nota 6 né porque né a gente foi muito bem avaliado né e lá no fórum eu descobri que não porque a gente não pula de 4 pra 6 a gente tem uma trajetória então eu estou né mirando no relatório que eu recebi do último quadriênio né e continuar com ele significa pra mim tentar ir pra 6 né é isso que a gente eu acho que eu vou trabalhar junto com os professores do programa pra gente tentar como você falou manter é muito bom mas se a gente puder subir vai ser melhor ainda né então já estamos organizando aí nosso próximo seminário de avaliação pro início do ano eu acho que essa questão das redes a gente tentar captar mais gente nos nossos processos seletivos que é algo que a gente conseguiu a gente teve uma queda muito grande nos últimos anos de interessados em fazer mestrado e doutorado claro que tem uma relação muito grande com as bolsas que estão em valor muito baixo que não subiram né e a gente e o aluno às vezes não consegue deixar de trabalhar pra ter a bolsa e se ele continua trabalhando ele atrasa o processo de diplomação então a gente teve uma queda então eu tô tentando junto com a comissão criar estratégias pra que a gente tenha mais inscritos que a gente tenha alunos melhores na nossa pós-graduação e a gente consiga realmente manter ou subir pra nota 6 né nesse com um número pequeno de professores que a gente tem né eu quis marcar isso na apresentação porque assim eu vi né como você viu o departamento crescer eu também vi né eu fui a 13ª professora e hoje nós somos 24 né então é é outro departamento né que tem um potencial maior ainda né de de crescer né e de mostrar o que pode ser feito então a gente não pode deixar de acreditar né de que a gente pode né conseguir quem sabe novas vagas também de professores pra que a gente é aumentando aí o número de horas a gente consiga mais professores também mas é eu você falou né eu lembrei agora né do professor Bosco que uma das primeiras coisas que eu fiz no departamento de nutrição quando eu entrei efetivamente foi assim o departamento vai homenagear o professor lembra disso e aí disse assim Raquel você é boa de organização de eventos organiza aí o evento pra pra homenagear o professor e eu tive que olhar e ler sobre ele porque eu não sabia que ele era importante pro departamento de nutrição mas eu não sabia a importância que ele tinha e como que eu ia fazer esse evento e aí eu fui atrás de música pra ter apresentação de música como é que ia fazer o coquetel e tudo mais mas assim foi uma forma que hoje eu vejo que foi muito importante pra eu me integrar dentro da história que o departamento tem então as meninas brincam na área de alimentos que assim às vezes Raquel você quer a nossa memória lembra aí quando que isso aconteceu ou quando que isso a gente fez isso e eu tento deixar as coisas ir registrando algumas coisas que são importantes dentro desse pra história do departamento já vi alguns professores sendo aposentados e outros ainda aqui e é muito gratificante fazer parte desse departamento com todos os percalços que a gente sempre vai ter não vai ter nunca falo que a calmaria nunca existe ela nunca vem a gente está sempre buscando novos desafios então acho que no programa eu vou com essa missão de tentar ver se a gente consegue como grupo manter ou melhorar a nota com essas estratégias que eu acho que o fórum trouxe também de ideias pra gente e de outros coordenadores trouxeram e os próprios coordenadores da EFS a gente está bem antenado agora nos coordenadores das outras pós-graduações tentando fazer com que a gente faça reuniões mais periódicas focando aí nos próximos anos da quadrienal e quem sabe porque assim é um conjunto é a faculdade de saúde não é só o departamento de nutrição ou o programa de nutrição então a gente está tentando trabalhar mais junto para que todos cresçam também não só o nosso programa tá ótimo Raquel olha a gente vai pedir para o Ricardo transportar a gente para a outra parte né da processo aqui de progressão e aí depois você pode você pode ficar aqui com o pessoal que está assistindo ainda tem um número bastante importante já agradecendo a nossa audiência e a gente retorna daqui um pouquinho tá bom eu vou marcar muitos minutos não porque a gente pode se empolgar conversando tá bom vou te deixar com um pouco de suspense tá bom obrigada acho que enquanto elas não voltam eu gostaria de agradecer todo mundo que está aqui que já passou pela sala eu fui tentando baixar aqui para ver os presentes para tentar agradecer depois mas fico muito feliz quem ficou aqui até esse momento espero que dê tudo certo e agradeço muito a participação aí de todos mesmo online né um abraço sim muito forte em todos vocês a Ju 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 arrasei no Canva né acabei não precisando do seu do seu suporte mas Lívia me ajudou um pouco fui desbravando o Canva agora estou craque no Canva obrigada aí pelas palavras Natasha professora Perla né meu esposo que está presente orientandas outros professores professora Muriel professora Verônica professora Rita Renata vi que a professora Vilma Sandra professor Caio está aí também professora Lívia também entrou professor Gladmar professor Guilherme acho que eu esqueci alguém alunos da pós funcionários né tem Rafael Thaí de Esterro também Ivana olha gente a gente dá aula 21 anos mas fiquei tão nervosa passei o dia inteiro super ansiosa agora já estou mais relaxada acho que hoje consigo dormir tem uma semana que eu não consigo dormir né e só eu para marcar memorial no meio de copo final de ano né e aí as coisas vão se complicando nossa alguém fala alguma coisa aí comigo né parabéns prof ai eu falei Pri não vai falar nada ai meu Deus estou aprendendo aqui eu mexer gostou do vídeo se não tinha adorei adorei não podia deixar de ter vídeo mas dá para mandar coraçãozinho palmas o tempo todo aqui não dá é eu acho que se fosse presencial até agradeço a professora Tereza se fosse presencial acho que eu já tinha chorado um horrores nossa como a professora ainda me fez ainda lembrar mais ainda desse processo de de tudo que eu passei ao longo desses anos foi difícil mas eu tentei me segurar eu fiz todo um trabalho de hum para conseguir me segurar nesse processo não mas a gente assistindo a gente já ficou emocionada imagine você com quem é que você está falando eu estou falando com Priscila Raquel Oi estou falando com ela aqui deixa eu ver Oi Priscila rapaz sei não se eu vou aguentar isso não viu você lembrava da sua foto fazendo bobó não de jeito não lembrava nem que tinha feito o bobó da inauguração é a gente é muita coisa junto caraca velho é muita coisa é muita coisa junto é muito é muito tempo 20 anos nossa foi muito bom nega ter visto você falar de tudo isso você é uma pessoa muito especial muito grata que é uma coisa muito bonita não parece não parece com as mocré que a gente vê que não sabe nem agradecer por ter parceiro por ter parte muito bonito agradecer a professora Vilma que é uma pessoa que eu acho que foi importante para todas nós sim que você acolheu a gente me lembro da sua fala dentro aqui da UNB ela é minha minha guru que eu falo né e tanto ela como orientadora e como amiga e como eu não podia falar não deixar de falar da professora Adriana porque assim se eu não desistir do mestrado naquele momento foi por causa dela então assim eu falo isso para a Pri né já falei isso para a Pri uma vez assim para um aluno de mestrado doutorado desistir é porque realmente ele não quer mais porque assim eu aprendi que eu tenho que tentar né ir tentando e tentando até que né agora eu já tive uma aluna que desistiu mas que o pai faleceu e que ela perdeu o prazer daquele processo né você lembra dela né acho que ela perdeu um pouco o prazer da vida né da vida aí não teve não teve como a gente reverter mas fora isso acho que tudo a gente devia dar um jeito os alunos da gente deviam levantar a mão para o céu porque é tudo manhinha faz quanto tempo que elas foram porque eu ainda estou na rua aí já viu né é estou sentada dentro do carro agora Natasha fez vários prints das fotos para você rever depois ela está votando aqui nas cavas não você fazendo bobó foi 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 assim né passou por passou por todo mundo de certa forma da nossa área né aqueles que que são os parceiros mesmo da gente né isso é uma coisa importante demais nossa eu tanto né que a gente foi lá por sete que a gente foi para lá não sei onde você está me lembrando no dia que teve a homenagem na inauguração da sala da pós-graduação lá na UFAO que a sala colocaram o nome da Diana né e que convidaram que sabiam que as parceiras primeiras eram era Lurdinha e eu né e a gente foi para a mesa aí deram a palavra Lurdinha para quem Lurdinha tudo que ia falando tudo que falando sobre a Diana era falar dela também entendeu então tudo que fizeram fizeram juntas tudo tudo de inauguração de laboratório de fazer livro de técnica de fazer não sei o que tudo foi feito junto então ficou muito estranho né você fazer uma sala em homenagem de uma pessoa que morreu né e a outra estava falando no presente dela nossa eu chorei a homenagem inteira mas eu posso arrumar um emprego numa novela mexicana fácil fácil né é foi tive que trabalhar muito para me segurar e tudo mas assim eu acho que eu eu já chorei tanto escrevendo e lembrando das coisas e montando a apresentação eu levei muito tempo montando a apresentação porque ela foi construída né vendo essas fotos e vendo né esse processo e vendo o quanto a gente trabalhou coisas numa sequência né sim numa sequência que fazia faz sentido para mim né então acho que eu vou pegar a tua para roubar as coisas que a gente fez junto que dá meio trabalho tá e vamos seguir continua trabalhando aí mas assim realmente como a professora Aida falou e a professora Eliette tinha me dito muito isso assim que esse processo de reviver tudo é muito muito gratificante assim principalmente quando de onde o que eu peguei eu sempre lembro do laboratório né do laboratório daquele jeito para o que ele é hoje o ano que se arrumou a doação aquele fogão que derrubou a energia toda toda da IFS conseguiu a doação da Receita Federal de um fogão elétrico um fogão um forno elétrico enorme na hora que eu liguei a primeira aula a IFS fez tchum aí a gente só pensava no como era nas câmaras figuríficas dos cadáveres aí a gente teve que né eu vi que eu precisava mudar o quadro de luz o laboratório eu aprendi um monte de engenharia elétrica civil né você tem razão imagine se eu você vai ir fazer um engenheiro mecânico aeronauta que não serve para absolutamente nada já que eu não tenho um avião e professora Rita ela aprendeu que agora a gente precisa de uns equipamentos com bateria também carregáveis USB para quando falta energia a gente já fez a penúltima a penúltima oficina de culinária foi sem luz na IFS se vira nos 30 imagina bater clara e neve e bate um monte de clara e neve e na mão amassa tudo aí agora voltou aos velhos tempos mas estava todo mundo com a mão agora a gente comprou processador USB bateria a gente tem várias coisas faltou luz a gente tem também isso você está moderna é eu fico moderna porque eu colo aqui na Pri na Ivana entendeu aí eu vou ficando moderna deixa eu te perguntar e cadê os meninos estão escondidos estão assistindo na sala ai que bom que deu tudo certo graças a Deus você tinha somado os pontos tinha espero que eu não tenha errado nada é sete para passar é sete para passar foi isso que eu entendi de Tereza dizer é entendi tem umas tratas né então é não é igual aqueles negócios devem a gente fazer a progressão interna que o cara diz que a gente precisa de 700 pontos a gente faz sim comigo não né volta de novo se esse negócio do sete aí não é que nem esse negócio que a gente faz para progredir para até associar do quarto que você precisa de 700 pontos e a gente tem 5 mil não não é ainda bem é mais difícil vai cortando dentro né tem trava você pode ter publicado 50 artigos só vão só contam 16 entendeu a trava se a gente tivesse sido reitora estava mais fácil não é aí quando você não assume cargos de reitoria vice-reitoria direção da faculdade aí você já perde bastante ponto né você não consegue atingir os pontos de gestão e as câmaras e as câmaras não contam muito pouco entendeu entendi mas é engraçado tem que garantir nas horas da graduação na parte de publicação né de os cargos possíveis de serem assumidos mas tem as travas dificultam bastante acho principalmente nessa pontuação de gestão mas não é mas peraí manhã você foi coordenadora você foi chefe do departamento você foi da comissão de ética não eu acho que a gente foi você foi no NDE você trabalhando pra caramba velho tô até com preguiça eu nem vou vou ai da banca se não aprovaram né não elas vão aprovar claro ainda esquecida sabe que eu esqueci que depois que eu tinha escrito eu lembrei vendo as fotos da época que a gente foi representar o NB SAIF uma competição de alunos de várias faculdades a gente formou uma equipe de alunos de vários cursos da Unib e nós duas fomos coordenando a equipe foi mesmo foi mesmo não eu e a Karen você era o aluno não eu achei que era eu e a Karen porque eu não tava no doutorado beleza tava não doutorado lembra que tem aquela aluna tinha aquela aluna que nossa ela foi sensacional decorou tudo tudo a criatura é a do Mato Grosso né Mato Grosso do Sul ela era eu não lembro o nome dela mas eu fiquei muito impressionada com ela porque ela ensaiou tanto que o relógio tava nas costas dela e ela tava cronometrada foi uma bicha foi danada e garfaram a gente hein ele foi uma rodalheira pô foi uma foi uma forma de de mostrar pra da gente conhecer outros projetos da Unib lembra? aquele de bituca de cigarro de aquele foi era maravilhoso aquele da bituca da professora Terese a gente aprendeu um monte de projetos da Unib por causa disso porque a gente teve que levar vários projetos da Unib pra concorrer numa competição entre universidades e eu esqueci né nem botei no memorial lembrei depois quando vi as fotos falei putz e o SAIF e foi assim a Copa SAIF era Copa SAIF que significa SAIF nem eu não lembro mais mas a gente foi com alunos de vários cursos alguém chamou a gente pra isso era um negócio que a gente se reuniu com esse povo lá na reitoria foi sim acho que eu era na época que eu era do do conselho universitário é isso eu já não me lembro mais foi isso foi isso eu acho que foi ai gente e aí quanto tempo ela já anda morar não sei não sei não assisti as outras que eu vi online eu saí na hora que a professora apresentou então eu não sei agora a senhora já espera aqui e o meu carro tá dizendo que meu pneu murchou pronto pronto deixa eu voltar te escutam agora nos veem também sim sim então Raquel aqui você teve né contato aqui com o pessoal que bom o pessoal dando retorno pra você quase implorei pra alguém abrir uma câmera e falar comigo e me deixar mais tranquila mas ó a gente fez a avaliação do seu memorial a gente ontem se reuniu trabalhou olhou a tabela de pontuação né que é colocada que você detalhou bem muito bem organizado com a educação né dos dos comprovantes tudo tava certinho então a gente concordou né com a nota possível naquele instrumento que foi de sete deixa eu ver se eu não falo errado sete sete duzentos cinquenta e seis e na sua argüição você recebeu nota máxima de todos os membros então você né a gente tem que ponderar o resultado pelo peso né que é então a produção toda a parte de comprovações no nosso regulamento vale sete e a defesa do memorial vale três então com isso você foi aprovada pela banca né aprovação final é da nossa instituição mas aqui nessa etapa você foi aprovada com nota 8.1 né que é a nota que sai desse cálculo aí mas a gente eu gostaria muito de te parabenizar né e a gente vai fechar né vou passar a palavra para cada um se despedir e você também finalizar é a gente te parabeniza bastante a sua construção de carreira até agora muito muito brilhante você demonstrou né uma capacidade de ser né de galgar o curso de professora titular e com o que você já galgou até hoje eu julgo né eu tô falando por mim agora que você vai trazer né muitos frutos de todo esse investimento seu seu familiar né de tudo que você fez de todas as amizades que você construiu os alunos que você formou ainda melhor para a universidade de Brasília a gente tem muito eu tenho muito orgulho de ter sido sua professora e de te conduzir agora para esse posto né de professora titular tá bom parabéns ai nem acredito Tereza um alívio muito grande é um processo doloroso mas que como eu tava comentando com quem tava aqui né na hora que vocês saíram assim é passa um filme né e lembrei de coisas que eu nem botei depois porque né no final assim Tereza sabe no final eu já tava com o braço com problemas tive que fazer infiltração tive que imobilizar o braço eu já entreguei o memorial com o braço totalmente mobilizado fiquei 15 dias mobilizada então eu falei assim agora vai do jeito que tá porque eu não consigo mais mexer né não por causa do memorial mas um somatório de coisas que eu fui fazendo na mão e que chegou num ponto que não dava mais mas que bom que vocês gostaram do material e eu fico muito feliz de ter escolhido vocês pra estarem aqui como espero um dia conhecê-las quem sabe a gente pode fazer um trabalho juntas professora Aida foi muito bem recomendada pela Emanuele que é minha aluna de doutorado hoje e é professora da UFMT e pela professora Tânia que eu espero que fique bem né torço por ela gosto muito dela Itaciara acho que a gente tem um retorno aqui né eu fui da banca de concurso da professora Itaciara quando ela foi passou pra Federal da Bahia e né como que a vida dá voltas e eu acho que não teria outra pessoa acho que é pra representar esse momento e professora Vidiana agora integro junto com a Renata o nosso projeto estava só nos bastidores aí do hora e sou parceira sempre espero continuar ajudando aí trabalhar com com vocês aí da Unifesp tá muito muito obrigada pelo carinho de todas e pelas palavras e pelo trabalho o tempo que dedicaram e Tereza imenso é minha gratidão né por você ter aceito e ter me conduzido e eu acho que ainda continuaremos um tempo trabalhando juntas e sim espero né eu acho que você ainda continua sabe bem valoriza muito o seu trabalho dentro da universidade e é muito bom ver isso também dentro né dentro dos nossos nossos colegas de trabalho o quão importante é ter você com a gente então eu queria agradecer todo mundo mais uma vez por estar aqui né com todos que estiveram aqui eu agradeci quando vocês estavam é um prazer enorme eu acho que agora é o momento de celebrar de celebrar com a minha família e era algo que assim eu vim construindo né desde que eu defendi o doutorado eu falei eu tenho uma meta a minha meta é a cada dois anos eu vou fazer a progressão direitinho e eu vou mesmo que as pessoas falem assim você tá muito nova pra isso mas eu acho que idade não é o né o que mede esse processo então e eu vou continuar trabalhando da mesma forma porque eu gosto muito do que eu faço então assim eu acho que eu digo isso pros alunos agora eu não consigo me controlar mas assim a gente tem aqui em Brasília muitos alunos que formam e vão trabalhar no serviço público atrás de um salário muitas vezes pra trabalhar numa coisa que não tem nada a ver com o que eles querem fazer da vida e ficam infelizes a gente tem índices altíssimos de suicídio aqui na capital apesar disso não aparecer na mídia e eu falo muito gente a gente tem que gostar do que a gente faz porque vão ser 30 35 anos fazendo isso e se isso for um peso pra gente acabou né acabou então assim tem que estar feliz tem que estar feliz no que faz porque a gente passa grande parte do dia trabalhando né e então é um ambiente que tem que ser bom pra trabalhar então a gente tem que gostar e eu gosto né eu falo que a Unib o meu laboratório é a minha segunda casa eu cuido dele quantas vezes eu já fiz faxina levei minha faxineira pra lá quantas vezes eu tirei do meu dinheiro pra pagar coisas lá dentro porque não tinha como a universidade comprar né então e eu não vou deixar de dar aula porque eu não tenho né como dar a aula então assim é nesse processo uma das coisas mais dolorosas que eu acabei não falando foi ter meu nome na mídia num programa de jornal quando eu usava cartão corporativo pra comprar alimentos e o que que eu poderia comprar num cartão corporativo se não fosse alimentos né e meu nome ficou na mídia e a família inteira me ligando o que que você fez e o TCU vai em cima de você e eu falava bom e até hoje 20 anos depois a universidade não achou uma forma melhor de eu comprar os alimentos que não seja com cartão corporativo e eu assumia isso ou a gente não tinha aula de técnica dietética então é muita história é muito leão viu Veridiana é muito leão aqui no processo pra conseguir dar aula e ter esses alimentos e graças a Deus eu tive diretores de faculdade até hoje muito parceiros nessa caminhada aí porque ter o DCE né o diretório de estudantes em cima porque eu tava gastando dinheiro público que não era pra gastar acho que foi uma das coisas bem difíceis da minha carreira que não precisava contar no memorial mas que agora lembrando eu falo a gente passa por umas que a gente não precisa muitas vezes né mas era isso gente agradecer muito tô muito feliz muito feliz mesmo e eu acho que continuar trabalhando aí tentando nesse Brasil pela nutrição e pelos nutricionistas e por isso eu fui pro conselho pra tentar trabalhar um pouco também entender o profissional lá na ponta e o que eu puder ajudar eu sempre vou estar aqui à disposição pra ajudar muito obrigada eu agradeço a Raquel né ficou bem emocionada é um momento muito emocionante mesmo também é comungo né com com isso e as nossas colegas de que a gente comentou isso né é um momento ímpar é pra você a gente queria a Itaciara muito falou na na agora né a gente conversando que queria te abraçar mas vai ficar pra uma próxima etapa a gente viu né que né já alinhavou possibilidades aí de construções conjuntas o que também é um produto né um resultado né dessa sessão de hoje desse processo todo então com isso se nenhuma das professoras quiserem falar nada eu dou por encerrado o né a nossa sessão então com a sua aprovação pra professora titular né classe E da Universidade de Brasília meus parabéns abraçem os filhos o marido os pais todo mundo tá bom comemore que a gente tá junto vamos seguir em frente eu queria dar os parabéns pra Raquel e dizer que eu mandei uma mensagem pra Adriana que eu tenho contato dela aqui e ela te parabenizou falou que tava super né contente que estávamos nós três juntas aqui então e mandou beijo pra Itaciara também então só pra te falar que ela tá te parabenizando acho e voto de muito sucesso aí Obrigada também parabenizar Raquel mais uma vez pela brilhante carreira e agradecer por poder participar e compartilhar desse momento né também com a professora Ida com a professora Veridiana e a professora Tereza muito obrigada e parabéns mais uma vez Bom agradecer novamente fiquei contente de conhecê-las mesmo que não presencial falamos lá na salinha quanto a gente desejaria estar fisicamente com você porque eu percebi que todas nós percebemos que você esteve por muitas vezes na apresentação profundamente visivelmente emocionada o que é completamente compreensível e agora é como foi falado você pega o pessoal aqui seu fã clube aqui do chat para ir comemorar com um bom vinho e agradecer também pela lembrança nós temos mais uma coisa em comum que é a amizade com a professora Tânia e a minha ex-aluna e colega professor Emanuele ótimo obrigada gente parabéns Raquel um abraço virtual encerrada a nossa sessão agradecendo a Ida Itaciara Viridiana a você pela bela apresentação agradeço a presença das pessoas aqui presentes e a nossa sessão se encerra agora muito obrigada é mais abraço a todas tem que tirar foto da banca é verdade pelo amor de Deus para tudo tira Priscila essa é Priscila minha aluna de doutorado vamos lá todo mundo sorrindo tirei maravilhosa não, não tirei não peraí deu erro peraí só um segundo aqui deu erro eu consegui uma tá então tá tranquilo maravilhosas deu obrigada gente beijo tchau até mais tchau tchau Raquel recebi boas comemorações obrigada